Olá, muito, muito boa tarde, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotas e rapazes, estamos aqui ao vivo para o nosso último, último aulão do Sebrae Developers Connect, uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza através do Juventude Digital, com parceria com o Sebrae e execução pela gloriosa Gameplan. Esse é o nosso último aulão, estamos chegando no final da nossa execução do projeto, a gente ainda deve ter atividades em janeiro referente à apresentação das equipes e premiação, mas aí a parte de execução por parte da Gameplan, hoje é o último dia, a gente está muito contente de tudo que a gente realizou até agora, a gente está bem orgulhoso do trabalho de vocês, de todas as coisas que a gente realizou aí nesses últimos meses, projeto curto, é um projeto de alta complexidade, bastante curto, e a gente está aqui para esse último aulão, o tema desse aulão é estruturação de projetos, então a gente tem, para essa colaboração, a gente tem a Sandra e a gente tem o Vinícius, a gente vai contar um pouco, vou contar algumas histórias aí, algumas de horror, algumas de sucesso, a respeito de montagem de empresas, a respeito de montagem de projetos, a respeito de como tirar as coisas do chão, porque a gente tem, Tiago, espero que tenha sido proveitoso para você, só teve essa semana de aulões, mas espero que tenha sido muito proveitoso para você, e você fique de olho, porque em 2022 a gente vai ter mais atividades como... André, dá para acessar as aulas anteriores? Dá, dá para acessar todas as aulas anteriores, através do Google Classroom, que vai ficar disponível, acredito que sim, e através do próprio YouTube, o canal do Juventus Digital, o canal do Juventus Digital tem tudo, tudo que a gente fez todos os meses, tem uma quantidade enorme de conteúdo, isso a gente vem reforçando aí, tem uma quantidade enorme de conteúdo, se você quiser ficar ocupado na virada do ano, durante o recesso, vai ser um conteúdo que não acaba, em 2022 a gente deve ter um programa de novo, ele vai ser mais longo, ele não vai durar só três meses e meio, ele vai ser um programa, espero assim, a gente tem a expectativa de ser um programa bem longo, de como foi o primeiro developer, coisa de dez meses, como foi o primeiro developer, a gente tem essa expectativa, a gente já está trabalhando na estruturação do projeto do ano que vem, então, assim, a gente, hoje também é o grande sextou do ano para a Gameplan, a gente entra em recesso, a empresa entra em recesso no final do dia de hoje, e volta só no dia 10 de janeiro, a diretoria continua trabalhando, como de praxe, eu tenho certeza que o Provini, que também é empresário, o trabalho, ele definitivamente não para, para quem é empresário... E essas duas próximas semanas vão ser, literalmente, de muito trabalho. Exato. Geralmente o final do ano é muito cheio, né? É, é uma característica, você tira, na verdade, o tempo que você não precisa se dedicar à operação da empresa para planejar a operação, então, normalmente, são momentos bem, vamos dizer, cheios e muito legais, na verdade, o meu momento preferido do ano, é planejar e pensar como executar melhor, pegar os aprendizados do ano, enfim, a gente... Mas, assim, dono de empresa, tem um meme, né? Que fala, eu parei de trabalhar, eu parei de trabalhar das nove às seis, para trabalhar 24 por sete, né? Quando você vira empresário, é isso, né? Então, essa ali é uma verdade, isso é totalmente verdade, é um meme, porém, é um meme muito verdadeiro, é quase um meme. O Cronos está perguntando se o curso acaba hoje. O curso, ele... Na verdade, o conteúdo dele acaba hoje, então, qual que é a programação de hoje? A gente vai ter esse aulão, tá? De estruturação de projetos, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre isso, tirar as dúvidas todas que forem surgindo, tá? Então, vamos sempre responder a todo mundo aí no chat. Mas, aí, durante a tarde, a gente ainda tem consultorias sobre de pitch, de apresentação dos projetos, com os últimos grupos que estão formados no Discord. E aí, em janeiro, a Gameplan ainda vai estar envolvida, a gente vai fazer parte da banca, etc. Mas, como a execução, com todas essas aulas, com vários conteúdos novos e tal, em janeiro a gente não tem. A gente é apenas um espectador do fechamento do programa que vai ser feito pela Prefeitura e pelo Sebrae. Então, a gente vai acompanhar aí vocês, mais ou menos síncronos. Faça as atividades, faça as atividades. Elas estão lá para serem feitas, gente. São exercícios, é aprendizado. É o que eu comentei algumas vezes. É o aprender a aprender. A gente está o tempo inteiro no mercado de jogos, no cenário de jogos, no ecossistema de jogos, no cenário onde você tem que estudar o tempo inteiro. E não é uma falácia, não é uma frase de efeito. É realmente isso. Eu estava até conversando com o Vini antes da gente entrar no ar, que eu estou com uma fila de seis livros para ler. Eu estou com um acúmulo, uma pilha de livro ainda no plástico. O Tiago, última pergunta off-topic. Duvido, Tiago. Duvido que é só a última pergunta off-topic. A gente ainda tem duas horas. Em duas horas você vai conseguir fazer nenhuma pergunta off-topic. Eu duvido, eu truco isso aí. Mas a gente responde. Não tem problema nenhum. Mas só para terminar o meu raciocínio aqui. Então é isso. A gente vai ter as últimas consultorias hoje. E aí a gente entra no recesso de final de ano. E a Gameplan volta às suas operações normais como empresa no dia 10 de janeiro. E fiquem de olho. Fiquem de olho nas redes sociais da Gameplan. Fiquem de olho nos canais, nos sites, etc. Porque a gente deve ter novidades no recesso. A gente deve ter algumas novidades aí dos projetos interessantes acontecendo e começando em 2022. Então tem bastante coisa legal. Então vamos lá. Vamos começar off-topic. A gente nem vai começar no tópico. Vamos começar off-topic. Vai lá, Tiago. Pergunta do Tiago. Curso superior. Vale a pena? E onde é o melhor? Gente, são duas perguntas. Eu não sei qual é a mais difícil. Vini, sua opinião sobre essa pergunta. Sinceramente, eu tenho uma resposta formada para essa pergunta, mas pode acabar sendo um pouco de marketing. Então, eu estou liberado para falar? Rapaz, minha chance. Você não está me pagando nada, mas... Certo. Existe a maneira Pay to Win de entrar no mercado de jogos, na minha opinião. E o LinkedIn está aí para comprovar isso. Que, por exemplo, a maioria dos profissionais da zona ali, São Paulo, que eu conheço, eles são de duas instituições, assim. Meliés e aquele INB. Essas duas, elas têm uma formação muito forte. Porque eles, de verdade, eles acompanham e eles cobram muito os alunos que estão lá. Mas é aquela coisa, a mensalidade é de R$ 2,500, assim. Você está pagando medicina. Então, é bem caro. Mas, assim, eu vi muitos profissionais se formarem e eles estão atuando na área atualmente. Então, eu meio que faço essa relação. O Meliés, eu concordo, é um bom curso. O INB e o INB, o INB, o INB, eu considero um curso regular, não considero um bom curso. Eles pecam em vários aspectos no que diz respeito ao... Eles teriam, pelo preço da mensalidade, até que você falou, são caríssimas. Os dois cursos são caríssimos. E pelo que se paga na mensalidade, eu esperaria uma transição melhor que a universidade, que a faculdade desse uma ponte melhor com o mercado de trabalho. Pelo preço que você está pagando. Então, eu acharia muito desagradável pagar, sei lá, mais de 100 mil reais num curso e a conexão do mercado de trabalho ser fraca, como é no caso do INB. Mas falando sobre Fortaleza, especificamente, ontem a gente teve um papo muito legal na estruturação de projetos, em que a gente entrou no tema, por exemplo, de que é muito interessante que, principalmente, o game design, ele tenha um amplo conhecimento sobre determinadas áreas. E o curso de sistemas e mídias digitais, que, inclusive, se a gente for pegar uma média dos profissionais aqui na Game Diploma Fortaleza, você tem grandes, muitos profissionais saindo de SMD. A empresa do SMD. Exatamente. A empresa do SMD. Então, ele é um curso que, atualmente, ele está direcionando muitos profissionais para a área de desenvolvimento de jogos. Você tem, por exemplo, lá dentro algumas planos de incentivo, como, por exemplo, a TGD, que é uma empresa júnior lá dentro que faz com que os desenvolvedores, os estudantes, eles acabem desenvolvendo jogos, porque eles são uma empresa júnior de jogos. Então, a gente tem muitos grupos se formando através do SMD. E eu acho que ele é um concurso. Só durante esse developer, se eu não estou enganado, a gente tem dois novos estúdios que surgiram a partir da TGD. A partir da empresa júnior lá do SMD. de jogos. A gente teve dois estúdios formados enquanto a gente está fazendo o Developers Connect. Que é o Guild Site. E eu não sei o nome do outro estúdio. Mas tem dois projetos que, inclusive, estão nos grupos do Developers. São projetos super sérios, projetos super importantes. São jogos bons, inclusive. E que, enfim, saíram do SMD. Eu, na minha opinião, se você tocou no assunto do SMD, hoje eu diria que a faculdade de sistemas e mídias digitais da UFC é a melhor faculdade de games do Brasil. E ela não é uma faculdade de games. Essa é a parte louca. Então, ela não é sobre games. Ela não é uma escola de games. Mas ela é o melhor curso para a formação de jogos do Brasil hoje. Porque você tem uma série de integrações, tanto de projetos, design, arte, parte tecnológica, enfim. Você tem disciplinas de games dentro do curso. Então, é um curso que, assim, eu, por exemplo, eu falei isso na minha primeira palestra no Media Week do SMD há, sei lá, 10 anos atrás, há 100 anos atrás. Eu falei exatamente isso. Eu falei, eu gostaria que na minha época, na época que eu fiz faculdade, existisse um curso como o SMD. Se existisse um curso como o SMD, eu, com certeza, faria o vestibular da... Eu faria... Não tinha nem na minha época. Então, eu faria o vestibular para a Federal do Ceará só por causa do SMD. Porque o curso do SMD é absolutamente inovador. É um negócio que não existe no resto do país. Então, assim, de longe, é a melhor formação que eu conheço. Agora, só as faculdades particulares... Inclusive, até pegando um gancho da pergunta, porque ela vai estar relacionada com o assunto. Eu, por exemplo, vim da Estácio, do Centro Investor Estácio, ali do Campus Moreira. E eu vou responder, por exemplo, como esse ambiente me influenciou a entrar dentro da área de jogos e estar onde eu estou, por exemplo, com o Estúdio 85, que é a empresa que eu sou cofundador e diretor atualmente. Então, tem uma relação. Não necessariamente a faculdade, ela foi grande responsável por isso, mas ela me deu espaço para que eu pudesse conhecer outros profissionais, etc. Como a Reveg, ela comentou. No chat. Exato, exato. A Reveg fez um comentário muito legal no chat aqui. O curso superior é válido para network, mas vai lembrar que não vai ser a instituição que faz o bom profissional. Na verdade, é o contrário. É o aluno que faz a faculdade. Isso é uma coisa que a gente ouve muito quando a gente entra na faculdade. Eu acho que 100% das primeiras aulas de faculdade usam essa frase. É o aluno que faz a faculdade, não o contrário. Então, assim, a estrutura está lá. Então, mesmo em Bimorumbi, da qual eu tenho algumas ressalvas, até por conta do valor, etc. Assim, você tem uma infraestrutura maravilhosa. De fato, em Bimorumbi tem uma das melhores estruturas do Brasil. Agora, E não só a estrutura, até elogiando um pouco eles, eles estimulam bastante, eles tiram muito, por exemplo, os alunos da zona de conforto. Vou dar um exemplo. Na Estácio, por exemplo, você tem muitas atividades opcionais. Já lá na NMB, você tem atividades obrigatórias de desenvolvimento de jogos. Então, lá, por exemplo, no final do semestre, você é obrigado a apresentar um projeto, um protótipo de jogo, e você ainda é introduzido ao pitch, por exemplo, porque você tem que apresentar esse projeto e a partir dessa apresentação você ganha uma nota. Isso, por exemplo, na Estácio, que ela ainda está se desenvolvendo como curso, você não tem isso. então eles têm essas ferramentas de estímulo que ajudam bastante a gente a se preparar para quando a gente vai para o mercado, que é o que a gente tem que fazer aqui no Developers, inclusive. Exato, exato. São preparações, são capacitações. O Developers é um programa de capacitação, antes de tudo. O objetivo dele é capacitar o ecossistema, fomentar o ecossistema, além de tudo. não é só um curso de capacitação como se eu aprendi a fazer um bolo. Não, ele é feito também para beneficiar o objetivo do Developers como um todo, independente desses Developers. A metodologia do Developer é criada para comentar ecossistemas, mais do que propriamente formar um ou outro profissional. Então, mas vamos passar aqui para o nosso tema, senão a gente não começa. Já fomos off-topic demais. Então, já tem uma pergunta do Isaías, quando você está criando um estúdio, onde acharam as pessoas profissionais? Como que esse processo funciona em uma empresa pequena? Tipo, se eu fosse começar um estúdio agora, seriam só três pessoas. E aí eu vou falar o seguinte, eu vou pedir, como resposta para essa sua pergunta, Isaías, eu vou pedir para o Vini falar um pouco sobre o processo que gerou. Então, conta para a gente, Vini, essa jornada, esse corre que foi a criação do estúdio 85. Então, o que aconteceu até que o estúdio 85 virasse efetivamente um estúdio de jogos funcional, com jogos lançados, etc, etc. Como que foi esse corre? Conta para a gente. Perfeito. É muito legal pensar sobre isso, porque a gente volta um pouco no tempo e fica procurando saber onde é que a gente acertou e onde é que a gente errou. O estúdio 85 começou de forma bem embrionária. Eu estava eu tinha eu tinha acabado de terminar um semestre da faculdade e eu tinha alguns amigos do curso de jogos digitais ali da Estácio que eles já estavam sendo estimulados também a começar a desenvolver externo à faculdade, porque a gente tinha poucos estímulos enquanto alunos de jogos digitais para efetivamente começar a desenvolver. então, na semana santa de mais ou menos ali 2018 alguns amigos eles marcaram de fazer uma game day interna para a gente levantar um jogo em três dias. Eu acabei não podendo participar, mas depois que eu vi o resultado incrível desse jogo, comparável, por exemplo, com o que a gente está vendo no developers, eu me senti muito estimulado a começar o desenvolvimento de um jogo, no caso, um protótipo. Então, eu me identificava muito como game designer, mas eu ainda precisava estudar muito. Então, para poder conseguir prototipar, por exemplo, um level design, eu precisava entender, por exemplo, de conceitos de arte. Então, eu comecei como pixel artista. Então, eu tinha elaborado um level design, mas eu precisava fazer com que as pessoas conseguissem jogar. Então, eu comecei literalmente a aprender a desenhar e conseguir fazer um level para que pessoas pudessem jogar, mesmo que fosse com pontos de pixel, e me dar um bom feedback, que eu não era programador. Então, acabou que, inevitavelmente, eu comecei a me envolver em outras áreas, como programação. E aí, eu tinha um amigo que me ajudava bastante a não quebrar o projeto. Então, eu fui percebendo que ele mais me ajudava, ele mais programava do que eu necessariamente programava. Então, eu fiz um convite meio que formal ali, tipo, olha, a gente precisa de jogos para o nosso portfólio, e eu acredito que isso aqui possa ser um bom jogo. Então, a gente começou a desenvolver junto. Então, comecei a ter esse processo e estímulo de produção. Acabou que, e aí é muito importante vocês prestar atenção nisso, acabou que tinha um evento aqui em Fortaleza, que é o Find, que é um encontro de desenvolvedores aqui de Fortaleza. E quando eu fui nesse Find, eu conheci um pessoal de SMD, que eles estavam desenvolvendo um jogo chamado Orbis Mística. O jogo era incrível. O jogo, ele tinha elementos de Tower Fall, que era um jogo recente do Match Make Games, que hoje fez o Celeste, tá? com o pessoal do Brasil. E eu fiquei literalmente jogando duas horas do jogo durante o evento com outro colega. E depois que eu perguntei para eles, assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Como é que vocês conseguiram estruturar esse jogo para ser um jogo tão bom? Aí, ele literalmente falou, a minha equipe, eu tenho uma pessoa para cuidar de arte, eu tenho uma pessoa para cuidar de programação, eu tenho uma pessoa para cuidar de produção e eu tenho uma pessoa para poder fazer o game design. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e assim que eu voltei para... Quer dizer, na verdade, no próprio Find, eu fui percebendo que algumas pessoas da Estácio elas estavam frequentando um evento junto comigo. Então, eu vi que elas tinham esse comprometimento, assim, de estar presente em eventos, de estar mostrando o que elas estavam fazendo. Então, eu comecei a montar uma equipe de pessoas que eu admirava muito e que eu achava que o trabalho era muito interessante, porque é aquela coisa, está todo mundo aprendendo. Mas se você tem uma pessoa que ela quer se especializar, por exemplo, em pixel art, ela já vai ser muito melhor do que você que está fazendo game design, produção e pixel art. Então, eu comecei a recrutar alguns players ali para poder compor a minha equipe. Então, eu tinha, por exemplo, a Isabelle Carvalho, que ela estava, ela era uma das únicas sound designers e compositoras mulheres ali da faculdade. Incrível, ela é violinista desde os nove anos, por exemplo. Então, ela seria uma ótima pessoa para poder fazer a parte musical. Tinha o Carlos Emanuel, o Vucarlão. Enfim, eu acabei montando uma equipe com dois programadores junto com aquele programador que começou. Uma sound designer, uma artista e eu na época. Então, éramos cinco pessoas. E aí, para poder convencer eles a entrar no meu projeto, eu preparei um pitch. Eu preparei um pitch, mesmo não entendendo muito bem o que era pitch, mas eu montei meio que um PPT, um slide, com a proposta do jogo, com o mercado que a gente estava querendo atuar, que era plataforma, co-op, etc. E eu apresentei esse projeto para eles. Eles gostaram muito. Eu tinha um protótipo já, então era muito importante ter um protótipo para que eles jogassem, ver que não era só uma ideia, porque na faculdade você tinha muitas ideias acontecendo. E aí, eu consegui formar minha equipe. Na época, para que a gente tivesse grandes motivações, boas motivações, a gente tinha alguns eventos acontecendo ao longo do ano. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tinha a Feira do Conhecimento, mas no começo do ano a gente tinha o Festival da Big, que tinha premiações em dinheiro e você também ganhava uma certa visibilidade por ser um projeto premiado. Então, junto com o Pitch, eu apresentei esses eventos. Tipo, a gente quer ter uma demo até mais ou menos dezembro para poder apresentar na Feira do Conhecimento. E, se a gente receber boas validações, em janeiro a gente vai estar se preparando para a Big. Então, isso foi essencial para poder manter uma certa maturidade e compromisso da equipe. Então, meio que foi assim que começou o Estúdio 85, mas teve um grande caminho até a gente se formalizar enquanto Estúdio 85, né? Na época, a gente era conhecido como o Grupo Iabana Carred. É isso. Então, mas como... E aí eu quero que você continue. Eu vou continuar te provocando. Eu quero... Não, você pode tomar água, inclusive, se você quiser. Não precisa morrer de sede. Mas, assim, como que foi? Então, beleza. Então, vocês chegaram nesse grupo que já tinha um nome, e tal, e vocês chegaram nesse grupo. Beleza, ok. Então, daí para frente, o que foram acontecendo? Quais foram, pelo menos, os pontos-chave que você se lembra até você chegar no ponto de falar, não, hoje eu tenho um estúdio, a gente é uma empresa e a gente está funcionando. Essa sua história é muito interessante, porque ela realmente, ela parte do zero, zero, zero. Ela parte do tipo, eu estou sentado no meio fio chorando a eu tenho um estúdio de jogos. então, é uma história muito interessante. Perfeito, perfeito. É como o Ismael Maciel disse ali, que é o nosso programador, existe uma ideia, né? Mas essa ideia, ela foi se formando, assim, eu tinha já uma equipe que estava muito focada no desenvolvimento de um jogo, e a gente tinha alguns eventos relevantes acontecendo. Só que, só que eu tinha que identificar alguns pontos negativos para que a gente pudesse começar a trabalhar nesses pontos negativos e a gente, enfim, não acabasse, não acabasse, por exemplo, se perdendo ao longo do desenvolvimento, porque a gente sabe que o desenvolvimento de um jogo é algo extremamente complexo, são pessoas, e com o tempo, e com o tempo, a gente precisa, a gente precisa ter uma data de lançamento, e na época, eu não tinha nenhuma noção de produção. Você tem meta, né? Você trabalhar sem objetivos e metas é muito difícil, né? Exatamente. Então, a gente, a gente, enquanto grupo, a gente tinha metas muito a curto prazo, por exemplo, a Feira do Conhecimento acontecia três meses depois. Então, a gente se ajudou muito pra criar uma cultura empresarial, empresarial não, uma cultura de grupo, vamos chamar assim, uma cultura de grupo, de você ter pessoas comprometidas em prol de um objetivo, mas ao longo desse processo foram aparecendo pequenos problemas, assim, como, por exemplo, a falta de um horário pra comunicação. Então, uma coisa que eu tinha definido era que o nosso curso, por exemplo, ele ia, por exemplo, de nove a onze horas, só que depois que a gente almoçasse, a gente ia se reunir de uma a mais ou menos quatro horas da tarde na própria faculdade, que lá tinha ambientes climatizados e tudo mais, pra que a gente pudesse falar sobre o projeto. Então, isso foi muito importante porque ao longo desse processo, rolou uma pergunta no aulão passado sobre como você manter a equipe com responsabilidade e comprometida com o projeto. Como não eram profissionais ainda, a gente ainda não se considerava profissional e a gente, na verdade, tava aprendendo a ser profissional, acontecia momentos, por exemplo, em que enquanto você tinha três pessoas que estavam envolvidas no projeto, você tinha uma pessoa que tava jogando Rocket League. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, que se a gente quisesse, se a gente quisesse ser o que a gente queria ser, a gente tinha que ter uma conversa e precisava de uma pessoa pra poder ser um pouco rígida quando isso acontecesse. Então, tiveram momentos muito importantes, por exemplo, do início ali do grupo Yablina Carred em que eu preparava, por exemplo, uma pequena reunião semanal pra poder falar de problemas que aconteceram na semana. Então, era muito mais algo pra poder falar de problemas da equipe do que apontar o dedo. Então, isso foi muito importante porque pelo fato de eu não citar, por exemplo, problemas específicos, a equipe mesmo entendia que eles precisavam mudar aquelas ações dentro do próprio horário de trabalho. Então, ali a gente foi aprendendo sobre o que era horário de trabalho. mudar a mentalidade, mudar o mindset do que eu estou aqui por hobby, do que eu estou aqui trabalhando. Exatamente. Uma chave. Tinha uma coisa muito interessante que todo mundo se gostava muito ali. Então, as pessoas queriam jogar umas às outras. Então, por conta dessas reuniões frequentes, acabaram que o horário de jogar ficou depois que a gente chegasse em casa. Então, por exemplo, nasceu meio que organicamente essa questão de tipo, temos o horário de trabalho e a gente tem um horário de diversão que consequentemente a gente jogava junto com as pessoas que a gente trabalhava. Então, os eventos foram se aproximando. A gente tinha metas muito simples, era ganhar a Feira do Conhecimento. A premiação era literalmente um troféuzinho, mas isso era muito importante para a gente. Então, a gente começou a aprender, por exemplo, sobre pequenas, pequenas noções de produção. Então, eu montava uma pipeline e a gente literalmente tratava de seguir com um único objetivo. Com isso, a gente ganha a Feira do Conhecimento. E essas coisas começaram a acontecer. então, eu comecei a perceber, por exemplo, o valor de se estudar conceitos de produção. E aí, por sorte... Deixa eu me perguntar uma coisa. Você ganhou a Feira do Conhecimento com o IABlu e na CAED? Sim, sim. Tá. 2019. 2019. 2019, tá. É, a gente ganhou algumas premiações. Jogo Estudantil, Melhor Escolha do Público, e a gente teve... E foi aí, inclusive, que a gente fez o nosso primeiro grande networking, que a gente conheceu, por exemplo, o Arisson, que hoje é diretor da GameDipula Fortaleza. A gente conheceu o Gustavo Rocha, que hoje é um dos sócios da Rastro Labs, que, para mim, é uma das grandes inspirações, assim, junto com várias outras pessoas, mas lá a gente teve o primeiro contato com outros profissionais e a gente descobriu, por exemplo, que existia uma galera que fazia um... Trabalhava e entregava com uma qualidade muito grande. Então, isso já serviu, por exemplo, como um parâmetro de qualidade. E aí, depois que aconteceu isso, a gente... Pronto, é uma coisa importante. Como a gente tinha metas de curto prazo, a gente acabava que, depois que aconteciam as metas de curto prazo, não existia uma meta real. Então, a gente ficava um pouco perdido. E aí, é uma coisa até interessante que a gente conversou no aulão passado, que é essa questão de você não pode utilizar eventos como muletas pra, por exemplo, checkpoints do seu jogo, porque acaba que, depois que você termina esse checkpoint, e aí? Qual vai ser a próxima etapa de desenvolvimento? A gente não sabia. Então, a gente começou a amadurecer um pouco isso e tudo isso foi graças, por exemplo, ao contato que a gente teve com o Arison, que já tinha muita experiência, então ele já estava comentando, tipo, você não pode usar eventos como objetivo pro seu projeto, porque no final você não vai conseguir pessoas pra comprar o seu projeto, né? E aí, bom, aí a gente descobriu, por exemplo, eu comecei a estudar tanto conceitos de produção como o BI também. Aí, foi aí que eu tive o grande choque de descobrir que o Yablina Carred, que era um jogo em pixel art, plataforma, co-op, ele tinha zero adesão pra Steam, porque a Steam, ela não foi feita, por exemplo, pra co-op local. E o pixel art, na época, ele estava muito, como é que eu posso dizer, esqueci a palavra, mas, bom, você tinha muita concorrência. Então, pra você se destacar dentro do pixel art, você tinha que furar a bolha. Saturado, exatamente. Você tinha que furar a bolha. E se a gente for, depois que a gente fez uma análise do nosso jogo, o nosso jogo, ele literalmente, ele não tinha, ele tinha poucos diferenciais pra furar a bolha. E sempre que a gente fazia alguma alteração no projeto, pela inexperiência e por a gente não ter, por exemplo, por eu não ser, na época, eu não era um game designer tão experiente, você não tinha, por exemplo, uma estruturação de projeto. Então, qualquer alteração mexia com toda a pipeline de desenvolvimento. E isso, isso gerava oito meses de trabalho pra um feedback. Então, a gente teve a madura decisão de matar o jogo. O jogo é muito bonito, muitas pessoas perguntam quando ele vai ser lançado. Ele é maravilhoso. Quando ele vai ser lançado? Então, ele não tem uma data de lançamento, ele precisa ser totalmente refatorado. Mas é, a gente tomou a madura decisão de matar o jogo, porque literalmente o nosso trabalho não ia ser recompensado no final. Ele já estava com dois anos de desenvolvimento e a gente não vinha, a gente não via previsão de retorno. Então, a gente tomou essa decisão foi uma decisão muito difícil, mas foi aí que a gente começou a ver mais valor no grupo do que no produto, no jogo na época, porque não era nenhum produto. Então, junto com isso, a gente começou a fazer novos planos. Então, a gente começou a ver muito valor no mobile, porque uma das coisas que a gente tinha aprendido durante o desenvolvimento do Yablo Nica Red foi sobre a importância da gerência de projetos. então, quando a gente começou a fazer jogo mobile, a gente se inscreveu num evento chamado Google Accelerator, que era um projeto do Google que acelerava grupos e empresas, principalmente empresas. Tem todo ano, né? Acontece, mas a pandemia meio que inviabilizou ele, mas eu acho que ele vai voltar no próximo ano. Ele aconteceu, ele acontece virtualmente, ele aconteceu esse ano, o Google Accelerator, 4Games, inclusive. Ele aconteceu esse ano, só que não teve aquele rolê de viagem pra Singapura, todo aquele regaboff não aconteceu, ele foi todo online, ele foi muito menos glamuroso, mas ele aconteceu. É, não, a cabeça da gente tava Singapura, precisamos ir. Então, a gente começou a desenvolver um jogo que o nome dele era Space Trip, foi, esse jogo, ele é muito especial pra mim, porque ele me ajudou muito a não ser reprovado nas cadeiras da faculdade, porque como eu era uma aluna que focava mais no desenvolvimento externo do que estudar pras cadeiras da faculdade, acabava que eu tinha muitos professores que por ver isso, eles me davam nota, sabe? Tipo, ah, não, ele tá fazendo coisas. Só que teve um professor que ele exigiu um projeto pra cadeira, e, enfim, a gente acabou desenvolvendo um jogo que, na verdade, ele era inspirado nesses vídeos Sinta Waves de Lo-Fi do YouTube, a gente pegou o vídeo e aí a gente viu um runner naquele jogo. Então a gente começou a desenvolver um jogo em voxel e a gente teve um grande aprendizado. A gente não conseguiu mandar pra Unity, perdão, pra Google Accelerator for Games e dois... Um, não faça jogos em voxel. Então, eu vou já chegar nesse ponto. A gente descobriu que se você, por exemplo, coloca um, você faz um voxel, principalmente numa ferramenta em que você não consegue calcular ou alterar as vértices, otimizar as vértices, um modelo, ele vai chegar, por exemplo, com um milhão de triângulos. E a gente tinha, literalmente, muitos modelos aparecendo em tela. Então a gente descobriu como produzir uma bomba através de um jogo, usando o seu celular como... Como brincar máquinas. Como brincar sistemas, né? Isso. E aí, esse aprendizado, ele foi muito importante pra gente, porque a gente aprendeu como otimizar um jogo 3D. E até hoje, isso é um problema dentro da indústria. A gente tem jogos que, enfim, jogos que são jogos muito simples que não rodam em máquinas potentes, né? Então, depois que a gente teve esse aprendizado, perceba que, enfim, durante toda a trajetória da equipe, a gente tinha eventos e objetivos a correr. Isso foi essencial, porque uma coisa que eu fui percebendo em equipes que surgiam, inclusive na equipe do Orbis Mística, que era uma equipe que eu admirava muito e que eu descobri que ela se desfez, se você não tem um objetivo, assim, em comum com todos da equipe, ou você não mostra, por exemplo, que certos objetivos vão agregar valor financeiro ou valor, por exemplo, pro grupo em si, pro portfólio, etc. Acabam que, à medida que as pessoas vão ganhando experiência, elas vão procurando seus próprios objetivos, né? Então, eu sempre ficava trazendo esses objetivos pra que a equipe se mantesse unida em prol de um objetivo só. Então, depois que a gente falhou com o Google Accelerator, a gente descobriu que existia a Game Jam Plus, que ela era um evento que, na época, agregava muito valor pra equipes que estavam iniciando, e ela, inclusive, tinha um processo de capacitação que a gente tinha contato com profissionais que já estavam na indústria. Lembrando que a gente só conhecia, por exemplo, as pessoas que estavam atuando aqui em Fortaleza. Então, pra gente, era algo que ia agregar muito valor. Só que, junto com isso, eu fui descobrindo, por exemplo, que aquela equipe de cinco pessoas, ela era muito excepcional, mas a gente tinha uma deficiência muito grande em 3D. Então, eu fui, por exemplo, começando a olhar novamente pra faculdade, pras pessoas que estavam ali trabalhando, como, tipo, será que existem pessoas aqui que podem agregar mais valor ainda pra esse grupo. Então, foi aí que, por exemplo, eu conheci o Daniel Cavalieri, que, pra mim, ele é, tipo, o melhor modulador 3D que eu conheço, assim, literalmente. A gente teve toda essa trajetória de desenvolvimento da equipe e eu admiro muito ele. E aí, junto com ele, por exemplo, a gente começou a fazer dois projetos em paralelo, que era o Space Trip, que depois a gente acabou vendo que não fazia sentido. e a gente também tava dando uma pequena continuidade a um projeto que poderia ser um protótipo advendo do Yablunica Red. Bom, se aproximando da Game Jam Plus, a gente também tava começando a ser convidado pra alguns eventos, etc. E aí, eu lembro, isso que foi muito importante porque foi graças a isso que o Estúdio 85 nasceu. Eu lembro que a gente tava, literalmente, indo pra um colégio que era o São Lourenço, que nem aqui em Fortaleza, e depois disso, a gente já ia dormir e acordar e ia pra Game Jam Plus já. Era basicamente isso. E a gente tinha meio que montado uma base dentro da casa do nosso programador. Aí, eu lembro que eu tava passando o Instagram e eu vi, por exemplo, o portfólio da Rayane, que estudava com a gente também na faculdade, só que a Rayane, ela nunca se envolveu em muitos grupos, mas ela tava sempre alimentando o portfólio dela. Então, uma coisa me chamou a atenção, tipo, de todos os projetos que eu já tinha visto, ela tinha sido a única que eu conhecia de pessoa que tinha feito um cutscene no perfil do Instagram dela. Eu só via isso, por exemplo, em grandes produções. E ela tinha uma cutscene animada, sabe? E aí, eu fiquei, tipo, nossa, como é que tu fez isso? E aí, ela falou, ah, foi muito simples, eu usei ferramenta tal, 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 tal. Aí, eu perguntei se ela podia me ensinar. E aí, ela falou, não, eu posso. Só que ela marcou, por exemplo, o praia de noite. Não dava, porque a gente tinha que se preparar pra game jam. E como era uma game jam que o tema era aberto, a gente já tava desenvolvendo a ideia do jogo e quais iam ser as mecânicas que a gente ia fazer. Então, eu fiz o convite bem rápido pra ela participar com a gente. Mas só como eu tava esperando muita resposta, porque foi um convite muito em cima da hora e como vocês já devem ter visto, assim, rolê aleatório, né? 100% rolê aleatório, né? Então, olha, tem esse evento aqui, eu não te conheço, mas... E era literalmente ficar dois dias diretos, diretos. Fazendo o jogo. Dois dias diretos. Direto, direto, direto. Então, eu falei pra ela, vai rolar esse evento, vai ser dois dias fazendo o jogo direto. Eu tenho essa equipe aqui, a gente é legal e tal. Só que, quem já ouviu a Hayane falar, por exemplo, enfim, teve o Developers Diverso, vocês viram que, por exemplo, ela falou muito sobre a questão dos assédios na faculdade. Então, eu já tava convidando ela, assim, meio que, com muito receio, por exemplo, de não passar uma outra ideia, né? Mas, mesmo assim, eu fiz o convite e ela topou. Então, a gente foi pra Game Jam Plus, aí encontramos eu, Hayane, o Daniel Cavalieri, o Ismael como programador e o Carlos Emanuel como artista. A gente não tava com a equipe toda lá. E, bom, a gente desenvolveu o Farm Break, que foi, enfim, a gente publicou esse jogo. Esse jogo foi, literalmente, o substituto do Yabluna Carred, porque a gente matou o projeto, mas a gente queria começar um projeto que tivesse viabilidade, assim, não só financeira, mas uma viabilidade pra poder lançar, por exemplo, o que seria o Estúdio 85. E aí, deixa eu responder a pergunta do João Menezes. Vini, sobre a formação da sua equipe, vocês se formaram antes do Estúdio 88? Não, aí tu me mata. 85? DDD de Fortaleza, tá? É só lembrar disso que você nunca esquece. Ou se juntaram após a criação do Estúdio? Então, a gente se juntou um pouquinho antes, mas teve um processo. A equipe mesmo, ela nasceu agora, porque eu considero que a gente só virou o Estúdio 85 quando a Hayane entrou pro estúdio, porque ela é muito importante, ela é meio que assim, uma das pessoas que principalmente me ajudam na direção do Estúdio 85. Então, por exemplo, a Hayane, ela é a pessoa que fecha negócios no exterior. Então, sem ela, por exemplo, a gente não conseguia viabilizar muitos dos projetos que a gente está fazendo atualmente. Então, ela é muito importante. E foi com ela que a gente vai chegar na próxima etapa de maturidade da nossa equipe que virou o Estúdio 85. Bom, durante a Game Jam Plus, a gente teve contato com muitos ótimos profissionais. Tem até uma pequena curiosidade. O Arison Heltami, que é o diretor e game designer da Game Diploma Fortaleza, ele está acreditado nos créditos, é ótimo, né? Ele está nos créditos do Farm Break, porque quando a gente estava criando a monetização do jogo, ele era um dos mentores. Então, literalmente, eu peguei o Arison emprestado por três horas para a gente criar a monetização base do Farm Break. Então, foi até legal, porque depois de três horas de conversa ininterruptas, ele olhou para mim e falou, ok, agora eu preciso ajudar as outras equipes, porque senão isso vai ser desleal. Aí ele saiu e não sei mais o que aconteceu. E aí, a gente passou por todo o processo de ideação da monetização do jogo, do nome, das inspirações, enquanto estava sendo tocado o desenvolvimento do jogo. Então, em resumo, o jogo era um jogo de slide, você tinha que fazer com que um porquinho saísse de um curral e o jogo tinha uma mecânica muito esquisita na época, que era assim, o porquinho tinha 10 de vida, você tinha que subtrair a vida dele com algumas porteiras e o porquinho não podia morrer no processo. Por exemplo, se uma porteira tinha 5 pontos e o porquinho tinha 10 de vida, ele ficava com 5 no final, então você tinha que fazer com que ele não morresse numa barroada. A gente apresentou o pitch, foi muito legal porque durante todo o processo, aquela pressão da Game Jam Plus, a gente teve uma organização muito profissional, eu diria, porque a gente tinha horários de revezamento e durante a ideação do pitch, a Hayane foi um fator muito importante para a construção do pitch. Então foi ali que eu já comecei a ver, por exemplo, que ela ia me ajudar muito nessas questões mais estratégicas, sabe? e aí o Ismael acabou apresentando o pitch, foi bem louco porque o Ismael era literalmente o programador e ele não sabia nada do jogo além do que ia ser programado. Então foi literalmente eu passando para ele durante dois minutos tudo que ele ia apresentar porque eu estava muito cansado, a Hayane também e ele apresentou o pitch e foi um sucesso. Foi bem legal, o André ele era um dos mentores. Eu lembro, eu estava no júri, então eu fui até um dia muito louco porque eu de manhã fui mentor na Game Jam Plus aqui em São Paulo no Mackenzie numa das séries aqui de São Paulo na Universidade de Mackenzie e aí eu peguei um avião fui para Fortaleza e à noite eu fui júri da Game Jam Plus que aconteceu na Casa de Cultura Digital ali da Praia de Iracema e eu lembro desse momento até hoje dessa apresentação de pitch do Farm Break porque em Game Jam a gente espera e isso é muito interessante porque são percebe, são dois pontos de vista totalmente diferentes então o Vini ele está mostrando o ponto de vista de alguém da pessoa que trabalhou no jogo da pessoa que juntou as pessoas das pessoas que trabalharam no jogo que mexeram esse caldo todo não sei o que eu cheguei do nada cara, cheguei do aeroporto do aeroporto eu fui direto para lá então eu não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo e eu sentei lá para ser um júri absolutamente é o melhor esquema para um júri quando o jurado não faz a menor ideia do que está acontecendo porque ele vai ser muito isento e aí eu cheguei para ver os projetos e era claramente claramente descaradamente o Farm Break era o projeto mais bem estruturado da Game Jam Plus da sede Fortaleza e era descarado mesmo era muito superior aos outros assim com todo o respeito aos outros todo mundo deu um trampo muito doido mas tinha uma coisa no Farm Break que ela era especial por quê? porque ele era um jogo estruturado ele era um jogo que tinha começo meio e fim ele tinha regras claras ele tinha condições de vitória condições de derrota e ele era um jogo de Game Jam então assim um jogo de Game Jam não espera muito dele então você como jurado eu sou jurado de Game Jam numa frequência muito grande eu tenho muita Game Jam no currículo como júri e na hora que eu ele estava meio bugado mas assim o que é normal então assim numa Game Jam você espera que o jogo não esteja redondo você espera que você encontre alguns bugs e uma coisa que eles fizeram que foi muito especial que foi muito boa foi falar sobre os bugs então ele falou a gente tem um pau aqui a gente tem um pau aqui e a gente tem um pau aqui a gente sabe disso então na hora que vocês forem jogar levem em consideração lembro que a Marília também estava no júri enfim era um júri bem barra pesada a Marília também era bem casca grossa para jogar as coisas Sim, porque você é Brian ela inclusive ela é uma das das principais players aqui de 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 startups então ela manja muito de beat muito, muito, muito muito então assim de um modo geral aí terminou assim não tinha quando a gente foi conversar e aí falando um pouco de bastidor de de banca de júri quando a gente foi conversar sobre os projetos a conversa foi assim tá, tem o Firebreak e os outros foi assim porque a visão inicial é tão clara que a gente tinha que na verdade a dificuldade foi a gente achar o segundo lugar então a gente julgou na verdade o júri aconteceu pro segundo colocado e foi muito emocionante porque a equipe toda chorou assim um monte de marmanjo chorando abraçado foi muito doido porque a gente não sabia qual que seria o resultado a gente tipo tinha a gente pegou o programador Ismael Ismael falou só assim não, confia e foi né do jeito dele e aí então a gente não sabia o que esperar a gente já tava falando assim não, se você se você conseguir passar pelo menos a ideia do jogo já tá ótima a gente já é vitorioso e tal e então foi tudo muito emocionante assim e aí muito antes desse evento já vinha essa ideia dentro do do Estúdio 85 de ah, a gente eu acho que eu conseguiria trabalhar a vida toda com vocês assim internamente todo mundo soltava uma dessa e não era meu objetivo primário meu objetivo primário era me consolidar como game design e enfim alavancar uma carreira e quando você é bem iniciante você tem como como empresas alvos por exemplo ah, eu quero um dia trabalhar na Blizzard Deus me livre mas na época né eu tinha como como grande sonho só que com o tempo eu fui percebendo que na verdade eu acho que eu seria muito mais feliz por exemplo trabalhando com aquele pessoal e aí foi nascendo essa ideia a ideia de talvez a gente a gente possa com o ritmo que a gente está seguindo a gente possa se tornar uma uma empresa promissora né então depois desse desse evento da Game Jam Plus na verdade vieram mais etapas burocráticas porque a gente tinha que preparar um pitch muito mais bem estruturado e aí foi bem legal porque aí o Sebrae entrou com muita força durante essa etapa porque a gente usava o espaço do Sebrae Lab e inclusive a gente usou muito a sala de de gravação de vídeo deles que eles possuem uma sala lá então pra poder a gente fazer o pitch perfeito na nossa concepção a gente teve a ajuda até de uma de uma pessoa que é o Luiz Hatz que ele é aluno de cinema eu acredito ele tem formação em cinema na verdade então ele ajudou a gente a preparar esse pitch então foi ali que eu tive bem mais assim eu tive muita prática por exemplo de direção e roteirização sabe pra pitch então foi bem legal e foi eu acho que foi ali por exemplo que eu ganhei muita experiência na roteirização e no storytelling de pitch porque eu tinha que escrever muitos pitch e a gente tinha que ser muito objetivo e aí em paralelo aquilo do lado tava toda a equipe desenvolvendo o Farm Break então a gente fez uma série de alterações do Farm Break o Farm Break de ter aquele conceitozinho de matemática e de subtração a gente simplificou mais ainda pra um jogo de slice por exemplo de pintar e a gente tinha como benchmark em referência por exemplo Tomb of the Mask e Amaze jogos que na época eles estavam sendo fazendo muito sucesso no hipercasual então a gente pegou essas referências e fez com que o Farm Break ele fosse um jogo que tava ali entre o casual e o hipercasual e aí era isso era tipo era auxiliando no pitch ao mesmo tempo auxiliando na produção da equipe então ali a gente foi vendo por exemplo que a gente já tava aumentando um pouco mais o level da organização empresarial porque a gente já tinha horário a gente já tinha um local de trabalho e a gente já tinha por exemplo pessoas trabalhando coisas muito específicas sabe e aí a formação do estudo 85 ela começou a nascer quando além da gente ter validações de grandes profissionais que a gente conhecia como por exemplo você mesmo a gente também durante as mentorias a gente tava recebendo validações e até comentários por exemplo nossa isso aqui foi o que vocês fizeram de pessoas por exemplo que estavam trabalhando na Bandai Namco a gente tinha pessoas que estavam trabalhando no que hoje é por exemplo a Wild Wildlife e a gente tinha esses profissionais falando assim cara eu quero ver isso aqui quando acabar viu e aí isso foi muito importante pra gente porque a gente foi recebendo validações de profissionais que o que a gente tava fazendo era tão profissional quanto o que eles faziam então o ponto alto foi quando a gente começou a gente teve uma reunião que não tinha outro próximo passo o próximo passo era a formalização daquela equipe então eu sentei conversei com todo mundo falei que por exemplo como a gente tá no começo a gente ia ter mais gastos do que lucros porque a gente ia ter que pagar um MEI a gente ia começar com um CPJ mais pequeno mas por exemplo já aviso pra vocês que o ME é o ideal porque ele tem você vai conseguir por exemplo emitir notas relacionadas à área de desenvolvimento de jogos só que por exemplo a gente já tinha que pagar certos impostos se a gente fizesse a formalização então o que que eu procurei pra poder valer a pena essa formalização a gente a gente tinha conhecimento que existia por exemplo a Associação de Desenvolvedores Cearense que é a SEND e eles tinham contatos com parceiros por exemplo que ajudavam muito na remuneração passiva de publicação de jogos e aí você tinha por exemplo a Playmove que ela trabalha com a publicação de jogos na plataforma dela e enfim é um ganha-ganha bem interessante então sabendo disso e sabendo que muitas vezes chegavam oportunidades de B2B dentro da Ascend pra poder ofertar pros parceiros eu vi que esse seria poderia ser um bom passo pro Estúdio 85 que não tinha esse nome ainda então a gente tomou essa decisão todo mundo entendeu que ia ser meu que é uma Netflix de imposto a gente ia dividir custos até que o Estúdio 85 começasse a prover pra gente então a gente formalizou a empresa a gente o nome é uma é uma curiosidade a gente tem a gente tem um colega que ele foi muito importante por exemplo pro desenvolvimento da empresa e ele tinha por exemplo ele tinha uma ideia de criar um Estúdio de Jogos quando ele era adolescente continua contando essa história eu só vou me ausentar um pouquinho eu vou ali na biblioteca e já volto tá bom continua contando essa história eu já volto tá bom tá bom bom então o nome ele surgiu porque a gente tinha um amigo um grande amigo que ele ele queria ele queria desenvolver jogos ainda adolescente e ele queria ele queria formalizar um estúdio junto com um amigo só que infelizmente esse amigo ele chegou a óbito ele se acidentou e o nome do estúdio dele seria Estúdio 85 que era uma referência por exemplo a Fortaleza DDD DDD aqui da nossa região então ele cedeu esse nome pra gente e pra gente foi uma grande honraria foi assim muito importante porque a gente tinha muita dificuldade de encontrar um nome que identificasse a gente se identificasse que fizesse referência por exemplo a nossa terra natal e ao mesmo tempo quando a gente fosse pro exterior por exemplo o nome dos nossos jogos eles cresçam a nível internacional as pessoas tem alguma coisa que faça uma referência direta a nossa terra natal então esse nome foi perfeito e aí depois dessa formalização nasceu o Estúdio 85 e aí a gente começou a ter os nossos primeiros contatos por exemplo com parceiros VD Play Movie a gente avançou bastante na Game Jam Plus infelizmente nós não ganhamos a final mas só pela qualidade que a gente conseguiu entregar a gente teve muito reconhecimento por parte de toda a organização não é à toa que eu e várias pessoas do Estúdio 85 a gente até já participou da organização da Game Jam Plus que é um evento totalmente voluntário que está crescendo bastante e bom aí se teve o início do Estúdio 85 onde a gente começou a desenvolver e a gente publicou o Farm Break ele está disponível na Google Play eu posso até pegar o link aqui para vocês um minutinho a gente tem um site também caso vocês queiram por exemplo conhecer a equipe deixa eu colocar aqui e aí depois da publicação do Farm Break a gente teve a gente teve inúmeros desafios enquanto empresa a gente já participou por exemplo do desenvolvimento de um jogo que ele foi fomentado através do edital Adir Blank então a gente teve meio que várias frentes ali para tanto desenvolver os nossos jogos como também fomentar um pouco mais o desenvolvimento da equipe e bom junto com todo esse processo todo esse aprendizado lançar o Farm Break foi assim talvez um dos maiores aprendizados que a gente já teve na vida até agora porque uma coisa é um estúdio outra coisa é um estúdio pós lançamento de um jogo sabe é surreal as mudanças e os impactos que acontecem dentro da equipe tem uma pergunta qual a diferença de um estúdio para uma equipe boa um estúdio nada mais é do que uma uma empresa formalizada então por exemplo você pode ter uma equipe muito bem estruturada você você pode você pode ter lançado um jogo mas a gente a gente geralmente se refere a um estúdio como uma empresa um CNPJ então geralmente para chegar nessa etapa de CNPJ a equipe ela precisa de um certo nível de maturidade estruturação então eu acho que a maneira mais fácil de diferenciar seria literalmente empresa equipe sabe na faculdade você tem muitas equipes uma empresa precisa de um local físico infelizmente eu vou te dizer que sim por questões questões fiscais você é obrigado a ter um endereço fiscal exatamente você é obrigado a ter um endereço fiscal então isso é uma coisa que a lei exige esse endereço fiscal ele não necessariamente precisa ser o endereço onde a sua empresa está trabalhando então pode ser é uma possibilidade mas via de regra uma coisa que acontece muito é o endereço fiscal da sua empresa ser o mesmo endereço do teu contador porque exatamente porque é para lá que vão qualquer qualquer comunicado qualquer enfim a correspondência oficial coisas que você precisa receber como empresa e no final das contas é o contador que acaba tomando conta disso para você a não ser que você seja uma empresa muito grande maior enfim onde você tenha por exemplo o próprio departamento de contabilidade o próprio departamento financeiro aí você o seu endereço fiscal provavelmente vai ser um escritório porque você vai ter a necessidade de ter um escritório para trabalho presidencial agora eu posso dizer pela pela Gameplan por exemplo a gente a gente tem a gente já teve vários escritórios físicos tanto aqui em São Paulo em São Paulo especialmente os nossos clientes a gente tem uma empresa relativamente velha a gente tem já faz oito anos de empresa então a gente já passou por muita coisa e a gente já trabalhou em co-working a gente já teve sala em co-working já teve sala pequena já teve sala média já teve sala gigante a gente já dividiu o escritório com outra empresa a gente e eu não recomendo eu não recomendo nenhuma dessas experiências é é muito ruim você não ter o seu próprio espaço a questão de 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 privacidade vale a mesma coisa para do que para a sua vida uma coisa é você morar com outra pessoa você dividir um apartamento ou você ou você morar com seus pais por exemplo você sabe que a sua privacidade já está sendo limitada num determinado nível para a empresa funciona exatamente da mesma maneira então a gente só foi ser feliz mesmo no dia que a gente teve o nosso próprio escritório só que aí veio a pandemia então e foi uma coisa bem uma história triste da Gameplan na verdade uma das nossas histórias tristes é que a gente tinha montado um escritório maravilhoso aqui em São Paulo um escritório lindo tinha uma vista maravilhosa assim era um prédio comercial assim super assim tudo que você espera da empresa então eu como como fundador da empresa eu estava muito muito realizado porque finalmente a gente tem o nosso espaço num prédio comercial super bacana é sabe impressiona então as pessoas que vão vir visitar aqui elas vão ficar impressionadas e tal a gente tinha uma varanda o prédio tinha varanda nossa fofa tinha varanda então é um negócio muito legal e aí veio a pandemia e aí com a pandemia o home office ele virou o padrão e o escritório ele ficou abandonado e ele virou meio uma capa fora do tempo e aí quando a gente achou que as coisas iam voltar em 2021 elas não voltaram elas pioraram a gente teve essa piora gigantesca no começo de 2021 então acabou que o escritório físico aqui de São Paulo se inviabilizou porque a gente estava pagando a gente estava quase dois anos pagando por um negócio que a gente não usava e aí até hoje até o presente momento existe ainda uma discussão dentro da empresa existiria uma discussão dentro da empresa se as pessoas voltariam a trabalhar no presencial então mudou o mindset das pessoas em relação a você ir trabalhar num escritório e numa cidade como São Paulo e em Fortaleza também existe esse problema assim é muito você demora muito tempo no trânsito indo e voltando né então o seu processo de você ir pro escritório e voltar do escritório ele consome muito tempo das pessoas então acaba que com o home office você acaba você tem você tem na verdade tem prós e contras né no home office um contra que eu que eu inclusive me atrapalha muito é que eu tô o tempo parece que eu tô o tempo inteiro trabalhando então parece que eu tô o tempo inteiro sabe você tá em casa parece que você tá o tempo inteiro trabalhando só tô o tempo inteiro no escritório eu e a Sandra é e agora né a gente tem mais uma posição de trabalho que é onde tá o Ayrson o Ayrson tá aqui em São Paulo com a gente é porque a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico semana que vem é pra 2022 e até 2023 então mas enfim a gente isso é uma coisa que me atrapalha muito eu sinto falta de ter um lugar né e aí quando você tem um escritório você consegue fazer essa divisão o outro a parte ruim que você tem um escritório você tem que se deslocar até ele no caso em Fortaleza a gente tem uma uma coisa muito legal a gente foi a gente recebeu uma um um suporte do Sebrae a gente é residente do Sebrae Fortaleza então a Gameplan funciona dentro do Sebrae esse é um programa que o Sebrae tá começando agora a gente é a primeira empresa residente do Sebrae a gente fica no Sebrae Lab que inclusive é um equipamento maravilhoso para se trabalhar então ar-condicionado café água chá vontade internet enfim internet tem precisa melhorar um pouco mas tem internet e um endereço bastante vamos dizer premium bastante importante da cidade e você e é de graça para você trabalhar lá então a gente é residente na medida em que a gente pode a gente tem um número muito grande de pessoas que vai trabalhar presencialmente então a gente chega a um determinado ponto que a gente precisa pedir autorização porque deixa de ser um espaço de coworking passa assim meio que um escritório e isso tende a aumentar em 2022 mas mas assim qualquer pessoa qualquer pessoa então todos vocês que estão assistindo a gente literalmente qualquer pessoa pode chegar na Monsenha Tabosa no escritório do Sebrae você vai subir a escada no térreo você tem o Sebrae Lab você só tem que fazer um pequeno cadastro na recepção e você pode usar o espaço à vontade o espaço e aí é como o Vini falou o espaço tem sala de reunião tem lugar para fazer conference call tem quadro branco caneta tem toda uma infraestrutura tem sala para você fazer para você gravar vídeo tem sala com tela verde tem banheiro enfim é tudo muito é uma infraestrutura maravilhosa é um equipamento maravilhoso que está ali à disposição de quem quiser trabalhar e tem muita empresa grande muita empresa de games na verdade de Fortaleza que vai trabalhar no Sebrae Lab então a Game Plan está lá o Surge 85 então assim à medida que as coisas estão voltando ao normal e a gente espera que a gente continue nessa levada de volta ao normal especialmente aqui no Brasil onde a vacinação é muito grande onde a gente tem uma taxa de vacinação muito alta a chance da gente ser vitimado por uma variante ou por uma por uma nova onda de Covid é baixa então o que está acontecendo na Europa o que vai inclusive acontecer nos Estados Unidos é porque tem muito tem uma fatia muito grande das pessoas que não se fascinou então tem muito caso de Covid aparecendo e aí infelizmente a situação ela se complica mas aqui no Brasil a chance de isso acontecer é menor não é previsto que isso aconteça então a gente espera que em 2022 as coisas vão voltando ao normal devagarinho e aí literalmente devagarinho a gente também vai voltando ao normal para o trabalho presencial o Marconi aqui está perguntando quais os ônus e os bônus de você ter uma empresa então vou falar a minha opinião e aí o Vini fala dele porque os dois são fundadores de empresa o ônus de você ter uma empresa ele é a burocracia de verdade é o você 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 tem um pequeno custo agregado ao 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 fato de você ter uma empresa então você precisa ter um contador você precisa né você tem algum custo fixo ali de empresa que no caso de uma empresa pequena é só o contador dificilmente você vai ter outro até porque por exemplo como equipamento com o Sebrae Lab por exemplo você não precisa pagar para o espaço então você pode simplesmente aparecer lá e trabalhar e hoje como a gente está trabalhando em home office a gente enfim basicamente não tem custo empresarial custo fixo ou variável você tem e de verdade assim você tem muitos bônus na minha opinião o principal os principais bônus que você tem é você você está formalizado frente ao mercado então isso é uma coisa que faz uma diferença enorme enorme vocês não acreditam a quantidade o tamanho dessa diferença uma coisa é você ser um grupo de pessoas que está desenvolvendo um jogo um grupo de pessoas que está fazendo algo ou ser uma pessoa que está fazendo uma determinada coisa ou ser enxergado de uma determinada maneira no momento que você se formaliza e fala eu sou uma empresa meu nome é tal meu CNPJ é tal e eu estou trabalhando com esses objetivos você tem missão valores visão você tem um contrato social você tem uma missão social você está ali para fazer aqueles objetivos e aquelas metas pegando o gancho do que o Vini vem falando até agora o quão importante você ter objetivos e metas então você tem um objetivo como empresa então seu objetivo como empresa é chegar em algum lugar eu sou um grande defensor a gente usa a gente tem no Brasil um negócio chamado contrato social que é uma enfim é uma uma estrutura jurídica que se aparenta muito com a estrutura francesa a lei brasileira é muito parecida com a lei francesa que é um dos arquétipos judiciais do mundo é a legislação francesa e a brasileira é muito muito parecida e o contrato social ele não é só um documento que você registra na junta comercial na minha opinião isso aí é uma opinião minha como fundador de empresa como empreendedor o contrato social ele é mais do que isso o contrato social ele tem que dizer qual é o teu propósito qual a diferença você vai fazer na sociedade você não abre uma empresa você não abre uma empresa simplesmente pra ganhar dinheiro você pode ganhar dinheiro sendo funcionário você pode ganhar dinheiro de n maneiras diferentes você abre uma empresa que você tem um propósito você quer fazer alguma diferença então qual é a diferença que você quer fazer no mundo então a gente quando eu abri a Gameplan eu abri a Gameplan com um objetivo eu larguei eu larguei meu trabalho CLT eu tinha um empregaço CLT não era um emprego era um empregaço CLT eu era vice-presidente de multinacional assim era o melhor emprego possível tá eu larguei esse emprego pra abrir uma empresa por que que eu fiz isso? primeiro porque eu acreditava que a minha qualidade de vida ia melhorar tá de verdade ela tá melhorando agora eu sofri a gente passou por vários perrengues abrir uma empresa no Brasil é uma não vou falar pra vocês que é um processo fácil não pelo fato de abrir empresa abrir empresa é fácil o problema é você manter a empresa manter a empresa viva manter as pessoas motivadas manter o propósito criar uma cultura criar um porquê das coisas né então essa é a parte difícil e quando eu abri a Gameplan eu abri a Gameplan pra ser uma empresa de inteligência de mercado eu não abri a Gameplan pra ser um estúdio né então a gente a gente ao longo do tempo a gente teve um processo de aprendizado muito grande a respeito de o que que a gente queria ser como empresa né então a gente ainda usa muito dado a gente ainda usa muita inteligência de mercado mas hoje voltado pros projetos internos da empresa a gente chegou a muito tempo sobreviver de vender inteligência de mercado pra outra empresa a gente viveu anos disso então o meu projeto inicial de abertura da Gameplan ele se fez verdadeiro durante muito tempo só que chegou um determinado momento que a gente olhou pras oportunidades que estavam na mesa a gente falou não tem coisas aqui que elas tem uma relação custo-benefício muito melhor né então e a gente vai conseguir atingir o nosso propósito que é capacitar o Brasil dos games que é influenciar positivamente o ecossistema brasileiro de jogos de uma maneira muito mais efetiva e aí começaram a surgir por exemplo a ideia de você ter um estúdio a ideia de você ter projetos de inovação então hoje a Gameplan tem vários projetos então ela tem por exemplo a gente está executando o Sebrae Developers por quê? porque uma das funções das razões sociais da Gameplan é capacitação de ecossistemas então a gente também tem um estúdio a gente também tem um projeto de inovação tecnológica que começa a ser desenvolvido inclusive no começo de 2022 é um dos projetos novos da Gameplan para 2022 então a nossa razão social ela é muito ela é muito importante e esse é o grande bônus de você ter uma empresa porque enquanto você é funcionário de uma empresa você está preso você está preso à visão de outra pessoa na hora que você passa a ter a sua própria empresa você passa a ter você passa a conseguir eu não vou dizer forçar mas forçar uma palavra muito forte mas você consegue aos poucos conseguir implementar uma visão de como você quer melhorar o mundo e eu vejo isso dessa maneira eu tenho uma visão muito positivista a respeito muito positivista em relação à questão da empresa ah mas o capitalismo mas tudo isso acontece são efeitos para mim são efeitos colaterais de uma coisa maior então o propósito ele tem que ser maior do que você isso é uma coisa que eu acho que talvez seja a minha grande a minha grande reflexão sobre essa pergunta tá o bônus que você tem na empresa é que você consegue ser maior do que você mesmo você consegue influenciar pessoas você consegue trazer pessoas para trabalhar com você você consegue montar times você consegue levar uma ideia para frente dentro de uma empresa dentro de uma outra empresa que não é sua isso é muito mais difícil você tem que vender a ideia internamente dependente do tamanho da empresa essa ideia nunca vai ser aceita porque ela não dá lucro suficiente sabe então por exemplo eu já trabalhei em multinacionais que onde eu dentro da empresa lutava para a gente ter programas de suporte ao desenvolvimento independente brasileiro eu nunca nunca conseguia aprovar uma iniciativa desse tipo dentro de uma multinacional de games e eu já trabalhei em várias eu já tentei várias vezes e isso era uma das minhas grandes frustrações e um dos motivos pelos quais eu abri a Guini Clamp porque eu nunca conseguia convencer um gringo de que valia a pena investir no mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos por quê? porque o retorno é de longo prazo é de cauda longa então o retorno ele vai vir lá na frente e ninguém quer saber disso ninguém quer saber desse negócio empresa grande ela quer o resultado agora então você tem que mostrar resultado todo mês toda semana eu já trabalhei em empresas que você tinha que fazer relatório de resultado semanal então assim a pressão para o resultado é muito grande então quando você chega com um projeto onde o resultado você talvez vai colher lá na frente ninguém tem nem ouvido falar daquilo por quê? porque você está respondendo para a bolsa de valores você está respondendo para o mercado especulativo você está respondendo para sócios que então nem aí eles já são bilionários eles querem ficar mais ricos sabe? então aí sim você está falando do capitalismo selvagem mesmo do capitalismo mal né? então daquelas pessoas de Elon Musk da vida que concentram centenas de milhões de bilhões de dólares na mão e não fazem nada para nada sabe? ficam mandando pintos gigantes desculpa a palavra ficam mandando falos gigantes para o espaço sabe? qual que é a razão? saca? então assim de verdade eu queria fazer mais do que eu estava fazendo então o motivo pelo qual eu decidi abrir uma empresa foi isso porque essa era a única a única a única ferramenta que eu tinha para transformar de transformação social de conseguir transformar a sociedade e de lá para cá nesses últimos oito anos a gente já fez muita coisa a gente já atendeu a gente já ajudou a melhorar os negócios e o faturamento de centenas de empresas de centenas de estúdios indies a gente já está na segunda edição do developer indo para a terceira no Ceará a gente abriu um estúdio no Ceará e aí tem a pergunta do porquê o Ceará por que eu não abri por que eu não abri em um estúdio não sei em qualquer outro estado em qualquer sabe eu não estou aqui querendo ser um sabe um hobby de hobby de social um hobby de capitalista o objetivo não é esse também mas por que Fortaleza porque Fortaleza tem uma uma um conjunto de vetores que eles são muito e daí da minha experiência como executivo eles são muito fortes quando combinados que é o interesse do setor público por games que é uma coisa que não existe no Brasil e vai continuar não existindo sempre foi catastrófico vai continuar sendo e isso é diferente no Ceará o governo do Cearese a prefeitura de Fortaleza eles têm uma visão estratégica sobre o mercado de jogos eles entendem games como países como a Suécia e a Finlândia então eu vejo a mesma postura pública de países como que tem o mercado de desenvolvimento muito forte eu vejo no Ceará isso é uma coisa a outra coisa que eu vejo no Ceará é que você tem muito você tem uma quantidade muito grande de hubs de inovação você tem um ecossistema muito forte você tem a Ascend que é uma associação fortíssima eu diria que talvez seja a minha associação mais forte do ponto de vista de participação de gente interessada em fazer um negócio acontecer no Brasil maior do que Abra Games de verdade eu falo aqui abertamente Abra Games tem muito pouco que eles fazem as coisas acontecerem o status quo para eles já é talvez um trabalho grande demais então assim é muito importante então por isso que a gente escolheu o Ceará e especificamente Fortaleza para a gente ter uma nova presença física então para mim o ônus ele é puramente burocrático é a dor de cabeça que você tem para manter a empresa de pé para pensar os próximos passos para ficar fazendo mas isso faz parte do trabalho é o meu trabalho como CEO da empresa então meu emprego eu sou CEO de uma empresa então eu preciso pensar nisso eu não vejo isso como ônus até no começo é um pouco chato mas depois isso sai isso sai isso dilui sabe não fica tão pesado e os bônus são vários os bônus são vários tem muita realização pessoal no meio então eu eu me realizo pessoalmente em vários momentos diferentes a gente passa vários terrentes também não tem ideia especialmente 2021 foi um pesadelo mas assim foi um fucking pesadelo mas assim a gente já teve momentos épicos dentro da empresa a gente vai continuar tendo então é também um exercício de resiliência eu acho que se você não for resiliente você não deveria ter uma empresa você deveria talvez participar de algumas enfim colaborar etc porque é muito necessário como empreendedor uma coisa chamada resiliência então bom isso é a minha opinião fala aí Vini quais os ônus e os bônus que tem a empresa foi legal falou muita coisa interessante o ônus é literalmente se eu for pegar ao literal bebam água o ônus é que a partir do momento que você abre uma empresa você vai ter custos fixos e preocupações fixas também vamos listar alguns dos custos fixos contador é um custo fixo você você vai ter custo por exemplo quando a gente abriu o estúdio de 35 era quase que não podia tipo tinha que rolar a gente se associar acende então você tem custo de associação você vai ter custo de empresa você vai ter custo de contador você vai ganhar um custo aí de em média 300 a 400 mês então então é algo que precisa precisa ser feito um planejamento de médio a longo prazo tipo você vai ter dinheiro daqui a 5 ou 6 meses para poder pagar esses custos fixos então tudo isso tem que ser calculado e quando a gente está falando de projeto por exemplo você tem outros custos fixos que custos fixos não mas custos variáveis que vão surgir né no desenvolvimento então esse seria tipo o ônus principal você começa a ter que se preocupar com coisas além da conta de energia e comida sabe em relação aos benefícios que eu acho que eu consigo falar mais sobre eles porque literalmente os ônus que eu venho enfrentando são esses os benefícios são literalmente que você não consegue prospectar negócio se você não tiver uma empresa ninguém vai querer fechar um negócio com CPF isso é muito importante ser dito então além dos objetivos que eles eles são muito importantes até mesmo para poder você se alinhar com outras empresas e com pessoas internamente por exemplo um dos grandes objetivos do Instituto 85 é a gente desenvolver propriedades intelectuais só que quando a gente está falando de desenvolver propriedades intelectuais você tem que considerar várias coisas inclusive custos eu preciso de custo para desenvolver esse jogo a longo prazo porque você está falando de um jogo de um a dois anos de desenvolvimento então você vai ter que pagar pessoas você vai ter que pagar custos fixos da empresa durante um a dois anos então isso entra um grande orçamento aí e claro que se esse orçamento exigir por exemplo que você tenha que mudar o CNPJ porque tem um detalhe importante MEI que é micro empreendedor individual você tem um valor específico que você consegue alcançar aí você tem que evoluir para MEI e de MEI você tem que evoluir para limitada eu acho o André ele pode falar bem mais sobre isso inclusive eu tomei uma bronca da produção aqui porque a gente tem que ir mais rápido porque o nosso tempo está ficando curto mas eu vou bem rápido nessa resposta fala aí eu falo sobre a questão do MEI EPP limitada beleza pronto se você precisa desses custos você provavelmente vai precisar de investimento e aí para você conseguir investimento você vai ter que participar de rodadas de negócio primeiro que eu acredito que se você não tem uma empresa você nem consegue participar porque as pessoas vão olhar e vão falar cara não, não consegue pois é não consegue CPF não faz sentido exatamente então quando você participa de um rodado de negócios cara se em algum momento da conversa vazar que você não é uma empresa você já fica totalmente descreditado então você não quer que isso aconteça exatamente então é muito importante para que as pessoas levem a sério que você lucre com jogos que você tem uma empresa não dá para lucrar com jogos sem ter empresa você até consegue alguns artifícios aí mas provavelmente isso a longo prazo vai te prejudicar então é muito são artifícios é o que você falou é gambiarra e gambiarra cedo otário ela quebra exatamente a gente sabe disso é que nem fazer gambiarra no chuveiro cedo otário ele vai queimar na sua cabeça exatamente então empresa empresa literalmente é isso o bônus é que se você quer por exemplo formalizar seu negócio e ganhar dinheiro com os jogos é meio que você não tem como fugir disso deixa eu falar um pouquinho aqui sobre sobre todas as empresas elas são elas só não são meias elas são limitadas o que muda toda empresa vai terminar com a LTDA no Brasil é no SIC assim eu não vou entrar em detalhes sobre empresas SA empresas de sociedade limitada de sociedade aberta isso de verdade para a gente ela não faz sentido para essa discussão porque enfim a não ser que alguém receba um venture capital gigante e tem que se transformar num SA aí enfim aí é uma outra conversa uma conversa muito mais complexa mas enquanto a gente está falando de estúdios independentes você é uma limitada o que muda é o seu enquadramento junto à Receita Federal então o seu enquadramento na Receita Federal você pode ter uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional você pode ter lucro presumido e lucro e lucro real tá para uma empresa que fatura até 5 milhões de reais até literalmente 4 milhões e 800 mil reais estar em lucro presumido ou lucro real não faz o menor sentido você precisa estar enquadrado no Simples Nacional então se você quiser ter uma limitada então vou dar o nome da Gameplan Gameplan Consultoria Gestão e Pesquisa de Mercado limitada a Gameplan é uma empresa que ela está qualificada dentro do Simples Nacional a Gameplan não fatura mais que 5 milhões de reais por ano e de verdade quando chegar no momento que eu estiver faturando mais de 5 milhões de reais por ano isso não vai ser um dos meus problemas né porque aí eu vou ter um escritório você quer ter esse problema eu vou ter terceirizado exatamente eu vou ter terceirizado do meu problema se eu estiver faturando 5 milhas por ano sabe eu vou ter terceirizado dos meus problemas então eu vou estar cuidando de coisas bem mais legais né é um problema que eu quero ter então respondendo a pergunta do Marconi aqui de como organizar missão e visão missão é o que você qual que é o objetivo da tua empresa qual que é a missão dela é desenvolver jogos essa é a missão de que jeito e aí você pode fazer uma frase bonita a respeito disso e aí você pode estruturar uma missão que ela tenha uma ressonância com a tua equipe com a cultura que você quer implementar na empresa a visão é onde você quer chegar então a visão é eu estou olhando para o futuro e a visão é eu quero ser o maior estúdio de desenvolvimento de jogos do Brasil beleza é uma visão sabe pode ser uma missão também mas é uma missão a missão não pode a diferença entre missão e visão é exatamente essa a visão ela pode ser de longo prazo ela pode ser uma cenourinha lá na frente bem pequenininha lá na frente quase invisível a missão não pode a missão ela não pode ser distante o suficiente para que você perca a motivação e alcançá-la então você fala ah eu quero ser maior do que é o wildlife como visão como missão por exemplo de verdade eu não quero nem ela como missão porque eu não quero ser wildlife inclusive está sendo acusada aí já está tendo problemas de ambiente tóxico de trabalho crush etc coisas que de verdade eu quero ficar longe disso então são decisões arbitrárias que você toma mas a visão é uma coisa de longo prazo a missão é uma coisa mais de curto prazo e aí você tem você tem tem vários vários textos muito legais explicando como cada uma delas funciona o Isaia está perguntando como achar um propósito um objetivo para a sua empresa rapaz isso é uma isso pode ser pode ser feito de duas maneiras assim sem esticar muito fala dele falar sobre alinhamento dentro da empresa pelo menos no corpo executivo exato eu ia para essa linha mesmo então pode ir vai lá não mas é basicamente isso eu acho que tu vai conseguir aprofundar mais mas é muito importante ter um alinhamento no corpo executivo suponha que a sua empresa ela é toda composta por corpo executivo porque todas as pessoas que estão cuidando da parte executiva estão desenvolvendo então você tem que ter um alinhamento interno com todo mundo assim tipo vou dar um exemplo você conseguir um investimento para o seu jogo você vai parar você vai aumentar os salários das pessoas para poder terminar esse jogo ou você vai querer depois que você terminar esse jogo você está lançando mais dois jogos você vai querer aumentar a empresa você vai querer contratar pessoas uma pessoa que tem essa visão ela quer aumentar a empresa uma pessoa que tem a visão de por exemplo ter bons salários para poder desenvolver um jogo depois desse jogo você vai buscar desenvolver outro jogo e você vai manter a empresa naquele tamanho então esse por exemplo é o que mantém por exemplo uma equipe alinhada e uma equipe que não quer não está exatamente no mesmo propósito então eu acho que é um pouco sobre isso mas eu acho que o André pode aprofundar um pouco mais não é exatamente isso é uma questão de você ter é o que eu chamo de cultura cultura é quando você consegue transmitir o teu alinhamento de gestão então o teu alinhamento de dono para o resto da equipe então chega um determinado momento que você não pode tomar a empresa só de sócios você não não é uma cooperativa não é uma não é uma uma plenária empresas não são plenárias né então a gente você invariavelmente você vai ter que criar algum nível de hierarquia é e mesmo e mesmo que você não crie oficialmente essa hierarquia ela vai aparecer porque vão ter pessoas que vão ser mais proativas do que outras e aí você vai líderes naturais surgem e aí você acaba criando uma e aí isso é horrível porque você acaba criando uma relação de hierarquia que ela não está formalizada isso é bem caótico então você precisa você precisa vai ter um determinado momento que você vai ter que verticalizar a empresa você tenta você pode tentar ser o quanto horizontal você puder mas chega um determinado momento que você vai precisar criar camadas e essas camadas é o que a gente chama de overhead né então você tem as pessoas de produção você tem os gerentes você tem diretores você tem um CEO essa é como a game plan é organizada né hoje ela nasceu como uma empresa totalmente transversal mas tinha um determinado momento que o André não conseguia fazer tudo então o André precisou criar né o André e a Sandra precisaram criar pessoas embaixo que cuidavam de determinadas coisas e essas pessoas cuidavam das pessoas e isso é natural que aconteça tá respondendo pro Isaías é missão exato é assim bem resumido tá a gente poderia fazer um aulão só sobre missão visão e valores tá então é uma mas resumidamente é isso pra colocar numa frase é bem isso é eu acho que a gente já respondeu a pergunta do João a que você quais outras coisas são fundamentais acho que o Vini já respondeu isso na hora de criar e formalizar uma empresa não mas assim com o papo talvez a gente já tenha respondido ela sim sim verdade porque a gente falou de capital inicial a gente falou de espaço físico a gente falou sobre você precisa pensar no mínimo produto viável pra você ter uma empresa tem uma coisa muito importante de se comentar aqui que ele pergunta por exemplo o que é fundamental na hora de criar e formalizar uma empresa é muito importante você ter um recurso financeiro pra enfim lidar com os custos fixos perdão mas existem empresas por exemplo o próprio Estúdio 85 é um caso disso de que as pessoas elas entram com um serviço então tem empresas que o corpo societário ele nasce investimento pessoas investem e aí é determinado por exemplo uma hierarquia uma verticalização e tem empresas por exemplo que as pessoas elas entram com o próprio serviço e aí bom toda empresa tem um começo essa pode ser uma forma de você formalizar a sua empresa só que tem que ter um contrato social muito importante alinhamento muito um alinhamento muito conciso assim mas é isso eu acho que cabia responder isso é na Gameplan eu fiquei sem a Gameplan não teve faturamento por quase sete meses desde que a gente abriu a empresa até a gente ter a nossa primeira entrada de capital foram quase sete meses isso porque eu já tinha clientes mais ou menos alinhados então demorou demorou e eu tinha dinheiro guardado pelo menos pela minha sobrevivência dentro daquele determinado status meu e da Sandra por um determinado tempo para que isso pudesse acontecer o CEO de uma empresa participa do desenvolvimento dos projetos é perguntando de curiosidade isso aí depende muito depende da postura do CEO tem CEOs que não participam que não fazem a menor ideia do que está acontecendo e eles se preocupam exclusivamente em gerenciar a estrutura a empresa e os objetivos estratégicos da empresa e ele cobra ele exige de seus subordinados as entregas de produção então ele está muito pouco envolvido na produção propriamente dita e tem empresas que tem uma participação muito direta do CEO na produção que é o fato acho que ambos os casos aqui é o meu caso na Gameplan com certeza vocês estão vendo eu aqui dando aulão no Sebrae Developers então eu não de verdade é uma coisa que inclusive eu gosto de fazer nos próprios desenvolvimentos dos jogos eu gosto de participar não para ser encherido ou para ficar vigiando ninguém isso é muito importante você tem que ter muito cuidado para você não ser você não quando você fizer isso você não usar o seu papel de dono ou de líder ou de CEO para forçar situações mas se você quiser e puder contribuir isso é legal você tem que deixar isso muito claro para as pessoas porque senão você putz o André está aqui ele está aqui para vigiar a gente isso já aconteceu na Gameplan no ano passado eu queria participar de boa vontade dos projetos e as pessoas perdão as pessoas que estavam gerenciando o projeto elas se sentiram ameaçadas acharam que elas estavam sendo vigiadas por mim quando não era o caso então comunicação é o que o Vinícius está falando bastante sobre alinhamento é exatamente isso é que a comunicação ela seja muito fluida para todo mundo para você para você falar para as pessoas o que está acontecendo sobre o que está acontecendo se eu estou ali para colaborar eu estou ali como colaboradora não estou ali como chefe eu não estou ali para mandar ninguém fazer nada inclusive independente do tamanho que o estúdio o estúdio 85 chegar a ter eu nunca quero deixar de participar da parte criativa de verdade ah você vai deixar garanto para você se ele crescer demais é impossível você vai ter que abrir mão da gestão aí eu falo como mais velho como irmão mais velho você vai ter que abrir mão do seu papel como gestor se você quiser participar da produção isso é garantido eu acho que esse seria o caso do estúdio 85 de abrir a gestão da empresa abrir o cargo achar uma pessoa muito bem capacitada e focar no desenvolvimento pode ser pode ser isso é inclusive tem vários fundadores que não são CEOs isso é um normal no mercado você pode contratar alguém o Isaia perguntando você pode contratar alguém para ser o CEO da sua empresa pode pode é muito comum é muito comum você ter uma pessoa contratada para ser CEO e você não necessariamente o CEO é o fundador isso é uma às vezes é uma questão até de capital você tem você tem uma fundador você simplesmente não tem como você tem que dividir a tarefa porque é importante dizer que essas pessoas têm altos salários então elas se capacitam só para isso elas só se capacitam para isso é gente que ganha aí na casa enfim de 50 mil reais para cima de 60 mil reais para cima tá então para você chegar nesse ponto você precisa estar realmente muito bem de grana como criar uma propriedade intelectual e o que é então é o contrário então o que é uma propriedade intelectual propriedade intelectual é qualquer qualquer ideação ou seja qualquer ideia que pertença a alguém então o próprio nome diz é a semântica do termo propriedade intelectual tá só que é o seguinte uma coisa que é muito importante é ela precisa estar formalizada você precisa escrever em algum lugar você precisa transferir você precisa pegar a varinha do Harry Potter enrolar o fiozinho branco você precisa tirar da tua cabeça e você colocar isso em documentação tá você precisa escrever a propriedade intelectual você precisa descrevê-la se você não descrever a propriedade intelectual se ela só estiver na sua ideia na sua cabeça e alguém fizer uma coisa que é exatamente o que estava na sua cabeça não vai adiantar nada você não vai ter como falar mas eu já tive essa ideia antes como que você prova tá então é muito importante do ponto de vista de propriedade intelectual que você formalize a propriedade intelectual do ponto de vista textual e se possível se você tiver os recursos para isso que você registre essa propriedade intelectual como direitos autorais como como marca como patente enfim da maneira que for mais 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 coerente com aquilo que você está registrando tá mas normalmente normalmente propriedades intelectuais de games elas são registradas como como direitos autorais tá é muito difícil você ter patente no mercado de jogos é pelo menos como como o sistema de patentes existe hoje no mundo tá a empresa quem tem o direito sobre personagens trilhas ou artista que fez como registrado isso é uma pergunta excelente isso é uma pergunta excelente Thiago obrigado por essa pergunta depende do combinado exatamente é o que o Vinícius já respondeu a resposta curta é depende de como você combinou tá uma coisa que que é importante que eu fale apesar desse depende de como combinou é que no Brasil especificamente no Brasil o direito a propriedade o direito autoral ele é inalienável então a gente tem especialmente no Brasil na nossa lei de direitos autorais a gente tem uma cláusula que fala que o direito criativo ele é inalienável então o que isso quer dizer que mesmo que você venda o direito sobre o uso de uma determinada criação sua um personagem um cenário etc ele sempre vai ser seu no sentido que você nunca pode deixar de ser reconhecido como o criador daquilo então pode ser um texto pode ser uma imagem pode ser então por mais que o direito de uso seja integralmente cedido à empresa então por exemplo vou dar um exemplo eu tenho um funcionário eu tenho um artista e ele faz uma 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 um concept art tá de um jogo quem é o dono do concept art a empresa a empresa isso tá isso pelo próprio vínculo de colaboração pelo próprio contrato de trabalho está especificado perdão de novo então assim você você obrigatoriamente aquilo pertence à empresa porém eu nunca posso deixar de reconhecer a autoria daquele concept art então quem foi quem fez aquele concept art foi por exemplo foi o Iaric por exemplo o Iaric fez um concept art de um projeto quando ele estava trabalhando na game plan né então ele fez só que aquele concept art nunca vai deixar de ser do Iaric eu nunca vou ter nunca posso deixar de reconhecê-lo então isso é uma obrigação que é estabelecida na então se por exemplo eu começar a falar que quem criou aquilo fui eu tá eu tô mentindo e eu posso ser processado pelo Iaric e ter que me retratar e até mesmo ser processado por direitos morais etc porque eu vou ter que me retratar porque é mentira eu tô mentindo pro mercado aquilo não fui eu que fiz foi outra pessoa então eu tenho que dar o nome e se alguém perguntar eu tenho que falar a verdade tá então isso é muito importante a nossa lei de direitos autorais é uma lei muito moderna uma lei muito boa ela é ela é inclusive muito melhor do que a grande maioria dos países tá quando você cria uma propriedade intelectual vai pra empresa pro dono gestor de um projeto vai pra empresa tá você pode você vai se você registrar a propriedade intelectual ela vai ser registrada no nome da empresa só que os autores existe um campo para quem é o dono da propriedade e existe o campo para os autores os dois campos vão só que quem recebe e aí vai de contrato vai de combinado vai de combinado então quem recebe por exemplo royalties porcentagens etc isso pode ser compartilhado isso pode ir só para a empresa enfim mas tudo isso é uma questão de você combinar tá mas no registro vai os dois no registro vai tanto o nome da pessoa que criou ou das pessoas que criaram quanto do dono da propriedade propriamente dita tá então de novo direitos autorais eles tem que ser reconhecidos tá tem projeto ou recursos para auxiliar jovens sem renda ter um pc próprio esteja interessado no desenvolvimento de jogos eu que eu saiba Douglas isso é uma inclusive uma excelente ideia tá o developer é um deles tá o developer ele tem premiação em dinheiro no final então os grupos que se dedicaram durante a execução do developers desde o começo e elas vão até o final a premiação em dinheiro na verdade o objetivo da premiação do developers é essa é que as pessoas consigam se equipar porque hoje em dia um computador para artes gráficas um computador para desenvolvimento de jogos ele infelizmente é uma máquina extremamente cara uma máquina que está indo entre 7 e 10 mil reais que é bastante dinheiro então a gente vai ter a premiação exatamente por conta disso existem iniciativas como aceleradoras como incubadoras até game jams mesmo que dão prêmios em dinheiro cujo objetivo quando você pergunta para as pessoas por que estão dando um prêmio em dinheiro normalmente o objetivo é para você possibilitar que as pessoas se equipem tá via de regra é que as pessoas tenham um computador legal para que as pessoas consigam pagar licenças pagar uma unit enfim sejam capazes de andarem de terem o investimento para caminharem então mas é assim é aquela coisa toda premiação é bem-vinda então e outra você tem editais então existem editais no aulão da manhã o Arisson falou sobre editais existem editais que permitem que você coloque no valor proposto o que eles chamam de investimento de capital que não é um investimento para o projeto é um investimento para você equipar a empresa e existem e aí hoje em dia está muito complicado isso mas existiam fundos da FINEP do BNDES para para pequenas para micro e pequenas empresas exatamente para você fazer esse tipo de investimento mas hoje em dia o acesso a capital e crédito no Brasil é um caso de polícia o pessoal disse que o jogo digitais da Estácio não é muito bom o que você acha disso Vini estou em dúvida se o para jogos digitais o SMD SMD eu acho que não existe uma dúvida essa não é uma pergunta a gente afirma vai para o SMD a gente já falou sobre isso inclusive SMD 100% porque uma coisa que a gente levantou no aulão de ontem de estruturação de projetos é que por exemplo é muito interessante que o game designer ele ele tenha conhecimentos básicos em todas as áreas que estão envolvidas no projeto e atualmente SMD ele é um único curso que capacita um profissional de modo que ele tenha esse esse contato com todas essas áreas básicas então a gente até comentou de novo que que boa parte dos profissionais aqui da Gameplan eles vêm do curso de sistemas e medidas digitais tipo acho que 80% para lá 90% eu sou o único não eu sou o único não eu e o Paulo a gente é da Estácio e a galera até comenta que a gente tem essa mesma coisa de manjado básico de tudo e eles perguntaram como é que a gente conseguiu isso foi literalmente por iniciativa própria então a Estácio ela não te te dá esse preparo que o curso de sistemas digitais dá então é tipo literalmente é isso deixa eu falar sobre uma outra pergunta aqui o Douglas perguntou se existe empresa de uma pessoa e o Isaías respondou que existe se chama MEI na verdade Isaías tem mais um modelo que eu preciso falar existe um modelo de empresa no Brasil que se chama IRELE exatamente Douglas a IRELE é uma empresa no CNPJ que tem um sócio só mas perceba não é empresa é o CNPJ então o CNPJ está no nome de uma pessoa só porque assim via de regra no Brasil todo o CNPJ precisa de no mínimo dois sócios um majoritário e um minoritário então se você tem dois sócios que são vamos dizer equilibrados você vai ter por exemplo um com 49 o outro com 51% enfim você vai ter um equilíbrio grande mas você precisa de no mínimo dois sócios aí há pouco tempo atrás alguns anos atrás criou-se uma modalidade onde você tem uma empresa que tem um sócio só eu vou te falar pelo problema de você ter uma empresa que tem um sócio só você tem toda a responsabilidade jurídica e fiscal cai sobre essa pessoa então vamos dizer que você por algum motivo deixou de pagar seu cartão de crédito e seu nome vai por 10 dias por Serasa você vai pagar o cartão de crédito não é um problema mas seu nome vai por Serasa se for uma empresa Eireli automaticamente o crédito dessa empresa zera você vai perder todos os seus limites no banco você vai ser prejudicado em todas em todos os níveis possíveis e imagináveis porque o seu CPF sujou então quando você tem uma empresa Eireli o CPF ele está muito próximo do CNPJ então isso é muito grave na verdade isso é para mim uma grande uma grande burrada porque porque você tem a sua vida pessoal ela não pode influenciar a empresa ela é um organismo diferente dos fundadores é um organismo diferente dos sócios uma coisa essa pessoa física tanto que existe tanto é uma incoerência porque no direito contratual no Brasil você tem a separação padronizada a praxe é a separação da pessoa física da pessoa jurídica então por exemplo você processa Gameplan você não está processando o André ou se você processar o André você não está processando a Gameplan são coisas diferentes são coisas separadas e você só consegue juntar por exemplo você só consegue conseguir processar o sócio de uma empresa por conta de alguma questão depois de muito tempo depois de muitas tentativas de resolver via CNPJ então demora sei lá 5 10 anos para você conseguir que um juiz te autorize a ir atrás do CPF de alguém quando você tem a IRELE a relação ela é casual na verdade é causal então você você não tem para quem correr você não tem um outro você não tem fiador para nada é você com você mesmo então tudo que der errado com você vai dar errado para a empresa e vice-versa então eu recomendo bastante contra empresas IRELE eu acho que é bem uma gambiarra da nossa lei e cria uma zona cinza que é incoerente com o direito contratual vigente no Brasil tá quais os relatórios essenciais dentro da empresa de games os relatórios essenciais dizem respeito a qualquer empresa para falar a verdade você tem que ter relatórios financeiros administrativos então você tem que ter fluxo de caixa você tem planejamento financeiro você tem os relatórios contábeis que é a obrigação do contador fazer se você não tem um contador é um verdadeiro inferno não tente fazer algo que um contador faria não acha que você é capaz de fazer contador é uma profissão é um negócio específico e especialmente especialmente no Brasil em alguns outros países do mundo por exemplo como a Polônia onde a gente tem esse território contadores são essenciais sem um contador você não consegue fazer nada você tem relatório que você tem que entregar todo mês você tem balancete você tem balanço você tem declarações que só um contador consegue fazer então por exemplo o banco você vai abrir uma conta do banco o banco vai te pedir um documento que é o seu faturamento do último ano esse documento ele tem que ser carimbado e assinado por um contador com o CFC com o conselho regional CRT na verdade conselho regional de contabilidade ele não é válido se não for assinado por um contador então assim e é isso vai ter conta em banco entendeu então é complicado como decidir os salários dos funcionários dentro de uma empresa funciona muito por uma questão os salários eles tem que ser uma combinação de o quanto a empresa pode pagar versus quanto que o mercado exige versus o custo de vida do mercado onde você está então o salário de um game designer em São Paulo ele é completamente diferente do salário de um game designer em Fortaleza que é completamente diferente do salário de um game designer na Polônia são totalmente distintos um game diz por quê porque São Paulo é uma cidade 10 vezes mais 20 vezes mais cara que São Paulo então você tudo que você vai fazer aqui em São Paulo você vai pedir uma pizza menos de 100 reais você não vai gastar tá então obviamente o custo de vida ele tem uma influência muito grande sobre o salário e e e claro o benchmark que você tem no mesmo tempo que você faz o benchmark de um jogo que você faz benchmark de salário também então você não adianta você fazer dumping de salário que é pagar um salário muito abaixo do que o mercado está pagando que ele não vai aceitar e também não adianta você superfaturar um salário por quê? porque na verdade se você fizer isso mesmo que você receba um financiamento ou um investimento milionário se você fizer isso você vai estar como fala machucando o ecossistema que é o que o Wild Life fez o Wild Life ela 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 gerou por exemplo uma situação dentro do mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos que que pra muita gente pra muita empresa inviabilizou contratação porque eles começaram a pagar salários completamente fora da realidade brasileira até mesmo fora da realidade estrangeira assim eles começaram a pagar 20, 30 mil reais pra game designer só que é o seguinte se você é demitido então assim vamos lá quando você existe um estudo até muito interessante do Banco Mundial que fala o seguinte as pessoas elas mudam de qualidade de vida de forma irracional de acordo com o quanto elas ganham e isso funciona muito fácil pra cima e é muito difícil pra baixo então assim se você tá ganhando mil você tá vivendo com mil se você passa a ganhar três mil você vai passar a gastar três vezes mais dinheiro tá se você passa a ganhar seis mil você vai começar se você saiu de três mil pra seis mil você vai começar a gastar duas vezes mais dinheiro essa relação é diretamente proporcional e é irracional então a sua qualidade de vida ela segue diretamente quando você tá ganhando agora se você sai de um salário se você por exemplo começa a ganhar um salário totalmente irreal então vamos dizer um game designer ganhando 20 mil reais no Brasil totalmente irreal tá totalmente irreal mas tá ganhando você tem tá lá a pessoa ganhando 20 mil reais se essa pessoa é mandada embora ela não consegue ela é obrigada a sair do Brasil por quê? porque dentro do Brasil ela nunca mais vai achar alguém que pague 20 pau pra ela por melhor que ela seja porque não tem a infraestrutura financeira do país não permite isso então são pouquíssimas empresas que vão conseguir te pagar isso ou somente aquela empresa vai conseguir te pagar isso por questões por N questões então você vai tomar um tombo de um dia você tá ganhando 20 pau e no dia seguinte você tá ganhando nada como que você vai manter essa qualidade de vida? e isso causa depressão isso causa ansiedade isso causa uma férias isso pode até quebrar emocionalmente a pessoa então é um desserviço na minha opinião é salários altos demais é pior do que pagar pouco é pagar bem demais e isso vem da minha experiência como gestor em empresa grande você pode acabar com a vida de uma pessoa se você pagar demais muito acima do que o mercado paga pra ela é porque se um dia ela deixar de trabalhar pra você a vida dela acaba então isso é muito sério isso é uma responsabilidade muito grande é essa questão de salário essa questão de sabe você ser responsável eu colocaria isso como um dos ônus de você ter uma empresa é você assumir a responsabilidade sobre a vida dos outros é claro que tem gente que não se importa que não dá a mínima mas quem se importa sofre muito que é o meu caso eu sofro muito é é tem que ser muito justo quem tem mais dinheiro e recursos vai ter mais chances de ganhar bom, bem-vindo ao capitalismo é o que eu te falo é bem-vindo ao capitalismo é como funciona são as regras do jogo então a gente tenta na verdade e aí vai muito de pessoa pra pessoa eu tenho certeza que eu e o Vini a gente tenta trabalhar dentro da balança da justiça e a gente tenta fazer o melhor do que a gente pode com o que a gente tem agora eu consigo te garantir que 95% não funciona desse jeito tá então o sócio o típico empresário brasileiro a média do empresariado brasileiro ele quer enriquecer o objetivo dele o objetivo do empresário brasileiro em média é encher o rabo de grana e se mudar pra Miami o que eu acho extremamente brega e extremamente sem propósito é brega primeiro que Miami é um lixo e segundo que é sem propósito porque como diria a minha avó caixão não tem gaveta então você vai pôr dinheiro aonde qual que é o lance de você ficar multibilionário vai fazer o que sabe então é Douglas é aquela coisa cara é exército exército de um homem só a gente recomenda fortemente contra tá eu sempre vou bater nessa tecla é é difícil é muito difícil o Quinho dando aí ó o Quinho participando da live oi Quinho o nome do Quinho é José Henrique tá gente pra quem não sabe se você chamar ele por José Henrique ele não atende tá ele vai continuar andando na rua é então mas ele falando deficiar o salário é muito difícil é difícil tá não é você requer muita experiência pra você pra você saber o quanto pagar pra você saber a hora de aumentar o salário e exatamente pra você não perder a mão é meio que uma receita é meio um bolo que se você erra a mão ele não cresce é bem é bem é um negócio bem complicado mas é é aquela fala aí Vini eu acredito que tem uma relação direta por exemplo tipo sobre salários a medida que a sua empresa cresce os profissionais que estão dentro dela também crescem então basicamente é aquela coisa se você quer manter o profissional se você acha que o trabalho daquelas pessoas que enfim desenvolveram a empresa até agora ele precisa se manter inegavelmente vem os aumentos de salário então eles são progressivos e eles são justificáveis sabe então é como o André falou se você aumenta por exemplo salários de 5 para 10 15 mil primeiro que eu acredito que a pressão vai ser muito grande em cima do profissional muito mesmo porque ele vai ter que entregar um trabalho com a qualidade de 15 mil reais e inegavelmente vem por exemplo suscetíveis demissões caso aquela pessoa não entregue o mesmo desempenho ao mesmo tempo você aumenta muito a competitividade então pessoas querem ganhar 20 mil para estar ali então você cria um espaço extremamente competitivo e com certeza tóxico invariavelmente tóxico muito cara invariavelmente muito tóxico dinheiro é um inferno vou falar dinheiro é dinheiro é um tremendo do veneno é um negócio muito 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 complicado é um negócio muito complicado de verdade eu acho que o dinheiro ele está totalmente relacionado a empatia você tem que tomar decisões envolvendo dinheiro mas também pensando muito na empatia porque é um negócio assim que corrompe de verdade a ausência dele e a presença dele é osso exatamente o excesso e a falta são 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 sempre são sempre problemas assim mas eu eu continuo eu continuo achando que o excesso de dinheiro ele é mais ele corrompe muito mais fácil do que a falta a falta ele ele você conversa você vê você lida o excesso de dinheiro ele torna as pessoas isso é isso é uma e aí você não sei eu conheço muita gente eu tenho eu tenho ex-amigos gente que ficou rica eu tenho eu tenho amigos que que são fundadores de unicórnio é que ex-amigos na verdade não olham mais na minha cara porque eu não sou milionário então mas assim eu tenho já trabalhei com pessoas que fundaram unicórnios e hoje estão multimilionários tem centenas de milhões de dólares de patrimônio e essas pessoas desapareceram elas desaparecem porque elas se deslumbram e elas passam a viver num mundo que de verdade não as quer porque quem é rico de verdade as pessoas ricas do mundo elas vivem num círculo que a gente não enxerga elas são invisíveis pra gente do mesmo jeito que a gente é invisível pra elas então e quando você chega nesse patamar de ter essa quantidade de dinheiro é muito frustrante quando você já não naturalmente faz parte desse ciclo que é o que a gente chama dos novos ricos quando você é um novo rico é muito difícil você se por isso que eu falo que quando a gente fala que a crise é estética que a gente brinca que a gente está falando que a crise no Brasil antes de tudo é uma crise estética é sobre isso é sobre isso é sobre enfim é surubas midiáticas e coisas desse tipo é qual seria um bom salário pra um game designer aqui em Fortaleza? eu acho que eu posso responder um pouco essa pergunta porque é eu ia perguntar pra você qual que é um bom salário pra um game designer aqui em Fortaleza? pronto primeiro primeiro depende muito do que a empresa pode pagar e também do valor de mercado então por exemplo se você pesquisar média salarial de game designer você vai conseguir uma média do Brasil então numa pequena empresa por exemplo é pago R$ 1.500 pra um pra um game designer numa empresa média é pago por exemplo R$ 2.000 numa empresa grande pra você ter noção é R$ 2.500 então a empresa literalmente ela vai ver o quanto ela consegue pagar dentro dessas dessas três médias né e do que ela está exigindo também e aí é dado um valor mas o valor ele não pode ser inferior a isso e superior ele até pode mas junto com isso vem um cargo de responsabilidade né e de pressão aí é essa questão do 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 dessa questão de salários gente é uma coisa importante que eu quero trazer essa realidade pra vocês o mercado de jogos paga menos do que a média dos mercados de tecnologia tá então lembrete aqui ó na tela assinem a lista de presença todo mundo que tá na call vai lá assina a lista de presença por favor todo mundo que tá aí nesse aulão a lista de presença é muito importante pra gente é então assim é uma é uma assim o mercado de games ele paga menos do que os os tradicionais mercados de tecnologia então o programador no mercado de jogos ele decididamente um back-end ou um front-end ou um full-stack ele vai ganhar menos do que ele ganharia por exemplo numa empresa de tecnologia tradicional o mercado de games paga menos isso é uma isso é uma realidade que tem tem sido menos constante em países mais desenvolvidos especialmente na Europa é tem os profissionais com com salários muito bons é aparecendo aí e com uma estabilidade de salários muito boa a média salarial muito boa mas isso é uma coisa nova tá gente está acontecendo agora via de regra o nosso mercado ele paga menos do que a média dos mercados de tecnologia porém você tem o bonus track de você trabalhar no mercado muito mais informal no mercado muito mais divertido no mercado muito mais legal e assim isso é uma análise minha mas eu percebo que por exemplo na área de jogos você tem uma progressão de carreira muito maior porque porque à medida que você vai trabalhando em mais projetos esses projetos vão sendo concluídos você vai conseguindo melhores vagas dentro da indústria de jogos e como a nossa indústria é uma indústria internacional você consegue facilmente sair do Brasil depois de alguns projetos desenvolvidos por exemplo mas essa é a minha visão não sei se é o que eu vejo por exemplo dos meus colegas que depois de 2, 3, 4 projetos em empresas eles já estão por exemplo numa Ubisoft da vida sabe isso é uma coisa que a gente não quer é com certeza isso é o que a gente não deveria querer então o ecossistema de desenvolvimento de jogos brasileiros ele deveria lutar para que isso não aconteça infelizmente a gente não tem especialmente as principais vamos dizer organizações aí no nosso ecossistema elas não estão aparentemente se importando muito com isso mas a perda de talentos para o exterior é uma coisa muito grave para um país com um ecossistema e não deveria ser a nossa regra e é realmente isso que acontece hoje isso que acontece hoje é você acaba se destacando em 2, 3, 4 projetos tanto que para abrir a Gameplan eu 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 não eu não aceitei uma oferta para ir morar nos Estados Unidos para ir morar em Seattle para ser vice-presidente da Unidos of the Coast essa essa era a opção olha a opção que eu fiz olha o tamanho da burrada eu recebi uma oferta real oficial eu fiz todas as entrevistas eu recebi a oferta a carta de oferta de salário com tudo bonitinho para me mudar para Seattle e ser vice-presidente da América Latina da Unidos of the Coast e aí eu não aceitei essa oferta para abrir a Gameplan por quê? porque eu preciso do propósito para a minha vida estar cansado de fazer dinheiro para os outros o Thiago está perguntando salários altos requerem habilidades específicas você pode trabalhar quem quer entrar assim se você está entrando significa que você espera-se que você não esteja tão aprofundado em habilidades específicas se você tem experiência o seu salário naturalmente vai ser mais alto do que o normal do que um salário de entrada eu acho que isso é uma coisa meio orgânica e aí tem a pergunta da idade eu queria responder que isso varia muito de empresa para empresa tá Thiago? para a gente pelo menos assim para mim não importa para mim não faz a menor diferença se você tem 80 anos se você tem 20 para mim não faz a menor diferença contanto que você seja bom naquilo que você faz agora essa questão de entrada de carreira gente meu primeiro emprego eu passei é o que eu falo para todo mundo eu passei 6 meses carregando caixa no quinto subsolo de um prédio porque enfim eu estava disposto a ir em frente com aquilo então também não vai esperando que as coisas maravilhosas vão cair no seu colo automaticamente porque não vão é uma luta é uma construção é uma jornada não é uma não é um presente de Deus entendeu? é uma coisa que você tem que realmente se esforçar como que o mercado mais lucrativo paga menos? não faz sentido faz sentido é lucrativo para quem? essa é a grande pergunta quem está lucrando? é mais um motivo pelo qual eu vou abrir a minha empresa por quê? porque eu não quero trabalhar para quem já está bilionário e existe uma concentração muito grande de renda em qualquer mercado então mercado muito lucrativo mas lucrativo para uma porcentagem pequena tá? então eu discordo Marconi eu discordo profundamente profundamente não o dinheiro não tem nada a ver com a sua postura como profissional ou sua postura de caráter dinheiro não faz caráter e vice-versa as coisas não estão relacionadas é possível se você vai se tornar uma empresa internacional ou abrir uma unidade em outro país? claro que é a Gameplan é nós somos uma empresa internacional e nós temos um escritório na Polônia é um passo bem bem difícil tá? eu não vou dizer que é um movimento fácil de se fazer mas precisa ser estratégico né? tem que fazer sentido exato ele tem que fazer sentido dentro da estratégia da empresa mas é totalmente possível a gente tem o caso da Behold que tem escritório no Canadá a gente tem casos de várias empresas estúdios aqui no Brasil que tem escritórios nos Estados Unidos até para a questão de recebimento das plataformas lá de fora que a gente até falou em alguma no workshop na palestra de estruturação e consultorias de estruturação empresarial a gente falou muito sobre isso dependendo do faturamento que você tiver com o jogo vale a pena você abrir uma empresa nos Estados Unidos para ter um recebimento com menos imposto então tem internacionalizar uma empresa é um movimento antes de mais nada estratégico estou recebendo aqui mais uma bronca da produção para os agradecimentos finais porque a gente estourou o nosso tempo gente, vocês estão fazendo muita pergunta isso é maravilhoso mas a gente tem que Isaías é o seguinte se você assim pensando exclusivamente no próprio umbigo sair do Brasil é a melhor opção eu não vou mentir para você agora se você pensar no ecossistema eu tentaria ser mais teimoso sabe os teimosos vão vencer essa guerra as batalhas a gente até perde umas batalhas mas a guerra no final das contas a gente ganha gente queria agradecer bastante bastante a presença de todos vocês durante todos os arlões sim passou muito rápido a gente está aqui eu estou olhando para o relógio não estou acreditando que deu 4 horas obrigado demais por toda a audiência por vocês estarem aqui com a gente desde o começo não esqueçam de assinar a lista de presença foi um prazer enorme trabalhar com vocês nesse tempo mesmo para quem chegou agora foi muito legal obrigado demais e a gente com certeza se vê em 2022 eu estou em Fortaleza volta e meia eu estou por aí que nem eu falei em alguma outra outro aulão eu falei isso eu pretendo me mudar para Fortaleza esse ano eu vou sair aqui de São Paulo muito mais essa cidade esse ano eu tenho uma meta a gente precisa de objetivos e metas não é isso Vini? então a minha meta o meu objetivo é estar morando em Fortaleza até o meio do ano eu não quero virar julho eu quero estar no máximo no inverno morando em Fortaleza porque enfim eu não de novo são decisões pessoais eu não vejo eu prefiro ficar vindo a São Paulo a negócios sabe pegando um avião de vez em quando para vir para São Paulo ter reunião passar 3, 4 dias tendo reunião e voltar do que fazer o inverso do que ficar indo para Fortaleza porque o meu trabalho é eu sinto que em Fortaleza enfim em Fortaleza eu vou ter sem dúvida uma qualidade de vida muito superior da que eu tenho hoje aqui em São Paulo eu estou cercado de prédios por todos os lados não tem árvores não tem nada a imensa selva de pedra então queria agradecer demais a gente ainda tem alguns atendimentos para os grupos então se você tem um grupo marcado veja se você tem marcação para hoje as marcações elas estão acontecendo então compareça elas estão indo até o final do dia hoje e é isso gente valeu demais boas festas bom começo de ano para todo mundo 2022 vai ser muito massa especialmente no Ceará a gente tem aí dois editais fervendo aí para aparecer a gente tem a final do tá bom então é vai lá Douglas vai lá coitado do Ayres não deixa ele esperando não senão vai dar no show velho dá no show ele não fica lá para sempre então corre lá valeu gente obrigado sucesso para todo mundo um abraço e a gente se vê ano que vem um beijo tchau tchau